A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 122 do regimento interno dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e buscar esclarecimentos sobre a paralisação dos repassos financeiros destinados ao projeto Vereda, Sol e Lares, desenvolvido pela CEMIC, que tem como objetivo a construção de uma usina fotovoltaica na região de Grão-Mongol para atender a mais de 1.250 famílias de 21 municípios das regiões do Vale de Aquitonha e do Rio Pardo, com desconto na tarifa de energia. Reitero o pedido de providência do requerimento 7.820 de 2021, solicito que o mesmo seja reiterado ao TJMG, a pedido do deputado Sargento Rodrigues, que seja encaminhado ao Governador do Estado para ele de providência para que a legislação que trata das promoções e progressões dos servidores públicos seja revista, de modo a torná-la efetiva, especificamente quanto a promoção por escolaridade, uma vez que inúmeros são os relatos dos servidores que tiveram seus requerimentos negados, com fundamento em limitações temporais, cuja ilegalidade foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no IRDR 1.0000.16.049047-0-001, ou em ausência de normas mais claras. Apenas certificando é ao Governador, não ao Presidente do Tribunal. Passa-se a primeira fase ao dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre posições sujeito de apreciação do plenário. Retiro de pauta o PLC 70-2021, pela ausência do relator, e o 28-14-2021, por falta de pressupostos argumentos regimentais. O projeto de lei complementar, número 20, de 2019, em primeiro turno, altera o artigo 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, autor e deputado Coronel Henrique. A situação é parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, concedida vista do parecer à deputada Beatriz Serqueira, relatora ao deputado Duarte Bixi. O parecer continua em discussão. Pela ordem, vossa excelência, a palavra. Deputado Raul Belen. Gostaria de pedir a retirada de pauta desse projeto. Deputado, tinha que aprovar requerimento na abertura dos trabalhos. Podemos pedir o adiamento da discussão, presidente? Tem que votar, fazer o requerimento. Em votação, requerimento de adiamento de discussão do PLC 20, de 2019. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que concordam com a retirada de pauta permaneçam como se encontram. Adiamento de discussão. Requerimento foi aprovado. Projeto de lei 1776-2020, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo Aduário Municipal de Botelhos, o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Situação atual, parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Condição e Justiça, concedida vista do parecer à deputada Beatriz Serqueira. Relator, deputado Raul Belen. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Incerra essa discussão em votação ou parecer. Vamos fazer pela plataforma SILERS. Está iniciada a votação. Está iniciada a votação. Rápido, hein? Votaram quatro senhoras. Votaram quatro deputados e senhores deputados. Quatro votos favoráveis e um voto contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 4.764, 2017, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do Área Municípica de Bonfinópolis, de Minas, o imóvel que especifica. Autor, deputado Elitar Quínio, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Autoria do deputado, boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas parlamentares, boa tarde a todos que nos acompanham remotamente. Quero cumprimentar a todos que aguardam o início da nossa audiência pública. De autoria do deputado Elitar Quínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Bonfinópolis, de Minas, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 8 de novembro de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Projeto de lei 4.764, 2017, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Bonfinópolis, de Minas, o imóvel com área de 1.095 metros quadrados, situado na rua Manuel Luiz Brandão, naquele município registrado sob o número 6.271, folha 1 do livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de João Pinheiro. Além disso, estipula que o bem será destinado ao funcionamento de uma unidade de saúde. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.764, 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação. Pela plataforma CILERES. Está iniciada a votação. Não há oradores. Não há oradores. Agora eu não tenho conto de... A votação. Não há oradores. Tranquilo, é isso. É um minuto? Está encerrada a votação. Votaram quatro senhoras deputadas e senhores deputados. Quatro votos favoráveis e um voto contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 4.982, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do área-município de São João do Oriente, o imóvel que especifica. Autor, deputado, autor, deputado Adalclever Lopes, desequivada a requerimento do deputado Agostinho Patrus, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo do área-município de São João do Oriente, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 8 de 3 de 2018 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A este órgão, o colegiado, começará a aparecer, quanto ao mérito do projeto, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.932, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação pela plataforma Silésio. Está iniciada a votação. Está encerrada a votação. Votaram, sim, quatro senhoras deputadas e senhores deputados. Não houve nenhum voto contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 5.399, de 2018, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 11 de outubro de 2018, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e à Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Vem agora matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 1, do Regimento Interno. O projeto de lei nº 5.399, de 2018, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel com área de 345 m², situado na rua 15 de novembro, número 95, naquele município, registrado sob o número 1.244, folha 100, do livro 2D do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Extrema. A Prefeitura Municipal de Extrema encaminhou o ofício nº 3, de 2019, por meio do qual manifestou seu interesse na transferência do imóvel para o domínio do município. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.399, de 2018, no primeiro turno, com a emenda nº 1, a seguir apresentada. Emenda nº 1, dá-se ao artigo 1º, capa-te, a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Extrema o imóvel com área de 345 m², situado na rua 15 de novembro, número 95, naquele município, registrado sob o número 1.244, folha 100, do livro 2D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Extrema. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação pela plataforma SILERS. Está iniciada a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim. Quatro senhoras deputadas e senhores deputados. Não houve voto não e não houve voto em branco nem nulo. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 5.400, de 2018, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatora, deputada Beatriz Serequeira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. A autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 11 de outubro de 2018 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Projeto de Lei nº 5.400, de 2018, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel com área de 255 m², situada a rua 15 de novembro, nº 5, naquele município, registrado sob o número 1245, a folha 101, do livro 2D, no cartório de registro de imóveis da comarca de Extrema. Parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à construção de uma unidade básica de saúde. E o artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado no caso de fim do prazo de 5 anos contados da laboratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. A Prefeitura Municipal de Extrema encaminhou o ofício de nº 2, de 2019, por meio do qual manifestou seu interesse na transferência do imóvel para o domínio do município. A seu turno, a Secretaria de Governo enviou a nota técnica de nº 90, de 2019, em que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresentou uma manifestação favorável à doação almejada, já que o Estado de Minas Gerais não tem projetos para a utilização do referido bem. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.400, de 2018, no primeiro turno, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Extrema o imóvel com área de 255 m², situada à rua 15 de novembro, nº 105, naquele município, sob o registro 1245, folha 101 do livro 2D, no cartório de registro de imóveis da comarca de Extrema. É esse o parecer com a emenda nº 1, presidente. Obrigado, deputada. Está iniciada a votação. Não houve voto não, branco ou nulo. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.517, de 2021, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo doar ao município de Carea Sul o imóvel que especifica. Autor, deputado Duarte Bechir, relatora, deputada Beatriz Sequeira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Carea Sul o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 11 de março de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Tem agora o projeto, esse órgão colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. O projeto de lei 2517-2021 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Carea Sul o imóvel com área de 385 metros quadrados, situado na Avenida Saturnino de Faria, naquele município. Registrado sob o número 6.386, a Folha 1, do livro número 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do Sapucaio. A proposição estabelece que o bem destina-se à instalação de um poço de saúde. Determina ainda que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.517-2021, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação pela plataforma Cilégis. Está iniciada a votação. Está encerrada a votação. Votaram, sim, quatro senhoras deputadas e senhores deputados. Não houve voto contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.716-2021, em primeiro turno, altera a lei 8.655, de 18 de novembro de 1984, que dispõe sobre a mudança de denominação das Centrais Elétricas Minas Gerais S.A. CEMIG, para a Companhia Energética Minas Gerais S.A. CEMIG, e sobre ampliação de seu objetivo social, bem como das outras providências, para determinar que o pagamento aos membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia seja feito somente mediante contrapartida devido à participação em reuniões. Autor, deputado Elismar Prado. Relatório de autoria, deputado Elismar Prado, proposição epífrica, altera a lei 8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe sobre a mudança de denominação de Centrais Elétricas Minas Gerais S.A. CEMIG para a Companhia Energética de Minas Gerais S.A. CEMIG, e sobre a ampliação de seu objetivo social, bem como das outras providências, para determinar que o pagamento ao membro titular ou suplente do Conselho de Administração ou Fiscal da Companhia seja feito somente mediante contrapartida devido à participação em reuniões. Publicado no Diaz Relativo nº 27.05.2021, foi projeito distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira Solentária para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vem a matéria agora a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso I do artigo 102 do Regimento Interno. Entendemos, assim, que o substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça é satisfatório e que a matéria coaduna-se com os princípios da administração pública, especialmente o da transparência, o da moralidade administrativa e da eficiência. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2761.2021 na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Sim, deputado Raul? Gostaria de pedir vista do projeto. É regimental, vista concedido. Eu não quero discutir mais, não. Pronto. Projeto de Lei nº 2.865.2021, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Cruzília ou imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputada Beatriz Sequeira. É quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cruzília o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 2 de julho de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Projeto de Lei nº 2.865, de 2021, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cruzília o imóvel com área de 456 metros quadrados situada à rua Elisa Noronha, naquele município registrado sob o número 11.615, as folhas 119 do livro 2AE do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Baipendi. Além disso, estipula que o bem será destinado à ampliação do cemitério municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.865, de 2021, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação pela plataforma SILERES. Está iniciada a votação. Está encerrada a votação. Votaram quatro senhoras deputadas e senhores deputados. Não houve voto em contrário. Está aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. São requerimentos que serão apresentados em bloco. Ao final da apresentação dos requerimentos, se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejar a votação em separado, gentileza solicitar que o mesmo seja apartado do bloco. Requerimento 10.308, de 2021, de autoria, deputado Arnaldo Silva. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado e Fazenda, pedido de providências, pedido de informações com relação ao cumprimento de reiteradas decisões judiciais que determinaram a inclusão do IPI da Sousa Cruz na base de cálculo do VAF do município de Uberlândia. Requerimento 10.311, de autoria, deputado Cristiano Silveira. Requer seja encaminhado à CEPLAG, pedido de providências para que o pagamento das férias premium convertidas em espécie, seja calculado com correção monetária, no mínimo conforme a variação inflacionária calculada entre o período da publicação das férias premium e seu efetivo pagamento. Requerimento 10.312, de autoria, deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para regulamentar com urgência a Lei Complementar nº 165, de 17 de nove de 2021, que estabelece regras gerais para a concessão de licença paternidade aos servidores públicos e aos militares do Estado. Pontua-se que a licença paternidade está expressamente consagrada no artigo 7º, inciso 19, da Constituição da República de 1988, como um direito fundamental do trabalhador. Direito este, estendido aos servidores públicos por força do artigo 39, parágrafo 3º, também do texto condicional, sendo que, no âmbito da iniciativa privada, seu prazo já é de 20 dias corridos. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Requerimento 10.314, de 2021, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhado ao CEPLAG, pedido de providências para solucionar de imediato a situação de desvio de função dos servidores ocupantes de cargos pesquisador em ciências aplicadas e políticas públicas que ainda se encontram lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sede. Requerimento 10.335, de 2021, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer seja realizada audiência pública para debater e buscar esse crescimento acerca dos cortes no orçamento de pessoal anunciados pela Empresa de Informática e Informação do município de Belo Horizonte, Prodabel, via processos demissionais, bem como as condições de trabalho dos e das servidores e servidoras da empresa. Requerimento 10.336, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhado ao Diretor da Empresa de Informática e Informação do município de Belo Horizonte, pedido de informações sobre os cortes no orçamento de pessoal via processos demissionais anunciados pela diretoria executiva da empresa. O último requerimento 10.349, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer seja realizada audiência pública para debater as dificuldades dos municípios atendidos pela Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copa Norte, tendo em vista os constantes problemas na prestação dos serviços de abastecimento de água e do esgotamento sanitário, bem como os valores exorbitando as tarifas cobradas dos contribuintes. Em votação, os requerimentos. Alguma senhora deputada, sua deputada, deseja apartar algum requerimento do bloco? Não havendo, vamos votar em bloco. Em votação, os requerimentos pela plataforma Sileres. Está iniciada a votação. Está abrindo. Está abrindo. Vou ter. Nossa, gente, cinco pessoas votaram. Não, não, não. Estou votando aqui no... Eu não vi. Não está travado o sistema. Obrigado. Pode ser sim, presidente. A votação está encerrada. Quatro votos, quatro senhoras deputadas e senhores deputados votaram sim. Não houve voto contrário. Os requerimentos foram aprovados. Muito obrigado. Na região de Gromongol, para atender a mais de 1.250 famílias de 21 municípios das regiões do Vale do Jaquitonha e Rio Parque, com desconto no tarifa de energia. O Jocely e o Frank são convidados. Tá, só tem uma cadeira. Dá-me a xícara pura, está condossante. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Franklin Moreira Gonçalves, assistente da Diretoria de Relações Institucionais da CEMIC, representando Alexandre Ramos Peixoto, Relações Institucionais da CEMIC. Convido a vossa excelência a tomar assento à mesa. Também registramos e agradecemos a presença do Jocely Jaysson José Andrioli, coordenador estadual de envolvimentos atingidos por barragens. O Franklin e Jocely se fazem presentes e os demais convidados nos acompanham remotamente. William Alves de Souza, gerente da CEMIC-SIM, representando Danilo Gusmão Araújo, diretor da CEMIC-SIM. Daniel Alves Cassini, presidente do projeto P&D D0632, da Axiom Tecnologia e Inovação. Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz, pesquisadora do projeto P&D D0632, da PUC-Minas. Eliane Macedo de Araújo, mestre e coordenadora do projeto P&D D0632, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. Elisiane de Fátima Jean, doutora e pesquisadora do projeto P&D D0632, da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. Luiz Henrique Chicacho, auxiliar técnico do projeto P&D D0632, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. Aline Weber Sussbacher, docente e coordenadora do Observatório dos Vales e Seminário Mineiro, da Universidade Federal dos Vales de Aquitão, em Muguri. Sueli do Carmo Oliveira, colaboradora do projeto P&D D0632, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Araçuaê. Efendi Emiliano Baldonado Bravo, pesquisador e advogado da ADAI. Leonardo Pereira Cassol, gerente de geração da CRE-ERAL, cooperativa de geração de energia e desenvolvimento. Aline Aparecida Gomes Rua Santos, coordenação estadual dos movimentos atingidos por barragens. A Laide de Almeida, atingida do município de Gromongol e Andréa Sandra Santana, atingida do município de Indaiabira. Concedo a palavra à senhora deputada Beatriz Sequeira, que, como a altura do requerimento que deu origem a esta audiência pública, para as suas considerações iniciais. Tem vossa excelência a palavra. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos convidados e convidadas. O faço através dos nossos convidados presencialmente. Jocely Andrioli, representante de movimentos atingidos por barragem. A quem parabenizo pela luta. Também o Franklin, que está aqui representando a CEMIG. Eu quero, presidente, agradecer, primeiro aos membros da comissão, por prontamente terem votado e aprovado o requerimento que deu origem a esta audiência. Pois, a vossa excelência, pela rapidez e prontidão no agendamento desta audiência pública. Essa discussão é uma discussão que já dura há algum tempo, de modo que nós aguardamos que todas as tratativas da CEMIG pudessem ser feitas para a retomada do projeto. Considerando que isso não foi feito, então, o meu compromisso com o MAB era de que nós pudéssemos trazer o debate à escuta aqui para a comissão e, de modo que, com a presença da CEMIG, com a presença dos representantes do projeto e com os atingidos que, através do MAB, nós possamos avançar para a sua execução. Diversas solicitações serão apresentadas por mim em forma de requerimento ao final desta audiência. E agora eu quero, assim como é o objetivo da nossa audiência, fazer a escuta dos nossos convidados e convidadas sobre a importância do projeto Vereda Sol e Lares, sobre o seu pioneirismo aqui em Minas Gerais, a sua importância nos territórios em que ele está sendo desenvolvido e o compromisso pela sua retomada. São essas as considerações iniciais. Ao final, nos encaminhamentos, eu retomo a palavra. Neste momento, a presença passará a palavra aos convidados, que eles porão de até cinco minutos prorrogados para as suas explanações. Concedo a palavra à Aline Aparecida Gomes, Rua Santos, Coordenação Estadual dos Movimentos Atingidos de Barragem. Tem em vossa excelência a palavra. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde em nome da deputada. Eu saúdo a todos, o deputado Beatriz Serguera, todos aqui presentes, todos os deputados e deputadas, as instituições parceiras do Projeto Vereda Sol e Lares, as atingidas aqui presentes e aos também que estão assistindo em casa. Essa audiência está importante para nós. Como foi dito, meu nome é Aline, eu faço parte da coordenação estadual e acompanho pelo Movimentos Atingidos por Barragem a região do Rio Pardo, em Tlado de Quitionha, que moro em Arasfai e também sou atingida pela barragem do Calhau. Então, a gente agradece essa oportunidade de falar e também saber sobre o andamento desse projeto, que é o Veritas, que é assim que a gente chama. Para nós, a sua implementação é muito importante para a região do Rio Pardo e Vale de Quitionha, região semiálida de poucos incentivos políticos que pensam em ações junto com o povo e que transformam a realidade a partir da participação concreta desse povo, né, para garantir assim desenvolvimento local. Principalmente no que diz respeito ao acesso à energia elétrica. Nós acreditamos no desenvolvimento real e para isso, para nós, esse desenvolvimento, como é a proposta do P&D, só é possível com participação popular. Para nós existe uma dívida histórica com os atingidos de todo o Brasil, de Minas Gerais e especialmente nessa região. Desde a colonização com a mineração até os grandes planos de desenvolvimento, como as construções de grandes projetos, entre eles as barragens, né? Muitas vezes aqui considerada como a salvação da região. Até hoje os atingidos pela barragem de Irapé não têm problemas relacionados ao acesso à água e energia. Existe um passivo enorme de quem está abaixo da hidrelétrica e também barragens de açude, como Calhauzinho, Setúbia, onde várias famílias não têm acesso à água e outras também que não têm, como no Médio, Jequitinhonha, no Baixo, também em relação à qualidade da energia, que para nós é muito precária na região. Inclusive na região de Gramogol, onde está instalada a usina de Irapé, muitas famílias sem acesso à energia e com acesso precário à energia, né? Ou seja, né? O que a gente vê, né? É que o povo tem baixo acesso também à terra, à água, saneamento baixo e baixo acesso à energia, né? Essa região que estamos falando tem o menor acesso da média de Minas e do Brasil, em comparação ao acesso à energia elétrica nas casas. E também fazemos aqui a denúncia do baixo acesso à qualidade de energia nessas regiões. Então, a gente entende, né? Enquanto o movimento, que o Veredas é uma conquista do povo, das duas regiões e do Brasil, né? Que sempre denunciou sobre os passivos de barragem e também dos altos preços, né? Da conta de luz. Só para falar aqui rapidamente, ontem nós tivemos atos nacionais em que o povo saiu para dizer que a tarifa de energia está muito cara. Nós fomos às portas da CEMIG no interior e na capital. A conta de luz em Minas Gerais é altíssima, né? Então, a gente vê que o projeto de Veredas, ele pode ser, né? Se os passeiros que aqui estão, como o CEMIG e os demais, né? Levar a sério como um projeto de P&D piloto, né? Para que possa garantir energia com preço acessível para a população. E para que essa mesma população que tem acesso ao projeto Veredas possa construir um processo de desenvolvimento no que as famílias acreditam. Construir propostas a partir do que elas já sabem fazer, do que elas já sabem produzir, né? A gente fala que no Veredas a energia poderá virar água, né? Que através da energia elétrica a água poderá chegar até as famílias que necessitam, né? E assim como acesso à energia também poderão gerir sua vida com mais acesso a tecnologias que hoje elas são excluídas, né? E também uma melhor qualidade de vida. Então, para isso, nós, enquanto movimento, a gente está aqui hoje porque a gente acredita que só o controle popular poderá garantir políticas públicas e melhoria da vida das famílias, né? Este P&D que tem como base a pesquisa e desenvolvimento, né? Que é o projeto Veredas Soilás é um recurso público. Portanto, deve retomar ao público e fazer a diferença na vida dessas mais de mil famílias. Desde 8 de março de 2018, né? Na cerimônia de aprovação, o povo sonha com essa usina foto-votal que é construída e mais do que isso, o povo quer participar, saber o que está acontecendo, porque o projeto não está dando continuidade. E mais do que isso, o povo quer ter acesso ao que é direito do povo. São muitos anos de luta e a dívida que o Estado Mineiro tem com a região, né? Então, essa dívida precisa começar a ser sanada. O Veredas pode ser um começo, né? A gente acredita nisso. O Veredas é um projeto construído por várias mãos, né? Não é à toa que tem muitas entidades aqui, né? E muitas que não puderam estar aqui hoje. Por isso, tem tudo para dar certo. É um projeto com grande expectativa na inovação tecnológica e a gente também acredita tecnológica e social no que diz respeito à metodologia de P&D. Que os companheiros e as companheiras poderão falar mais sobre isso. pois poderá servir como alternativa energética principalmente nesse período de seca, né? Que estamos aqui, né? Todos estão acompanhando, né? Esses grandes lagos poderiam fazer uso desse sistema que a gente está colocando no sistema híbrido aproveitar a exposição que é nata aqui, é solar, né? E economizar água. Por isso, a gente aqui, enquanto MAB, né? Enquanto atingido da região, né? A gente espera que a gente saia com encaminhamentos que garantam a continuidade do projeto e o que a gente entende como continuidade do projeto, né? A pesquisa social, o diálogo com as famílias, a construção da usina o mais rápido possível. E aí, para finalizar, a nossa palavra de ordem que é água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação na sequência, concedo a palavra a Eliane Macedo de Araújo, mestre e coordenadora do projeto P&D D0632, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. Dê em Vossa Excelência a palavra. Boa tarde a todos e todas, meus cumprimentos a todos os excelentíssimos deputados, a deputada Beatriz Serqueiras, a todos os demais presentes e a quem nos ouve. Para inicial, eu gostaria de pedir que passe o vídeo encaminhado para a GCA, por gentileza, para apresentar o projeto Veredas para vocês. em seguida, a apresentação que foi enviada também. Primeiro vídeo por gentileza. O Vado de Quitionha, ele tem mais de cantador, nosso povo, nosso povo é uma riqueza, nós somos a semente... O Vado de Quitionha, ele tem mais de cantador, nosso povo, nosso povo é uma riqueza, Nós somos a semente Quem que tira ouro de badeia Essa força cultural que é o de que te honra Que é esse modo de ser Que é singelo, com muito caráter De muita luta, um povo muito criativo O que mostra que não é o vado da miséria Nós temos todos os tipos de recursos Tanto naturais e também os recursos humanos Falta investir Investir então nas pessoas Investir na tecnologia necessária Foi um projeto objeto de um edital público A ideia é que a gente construísse Uma demanda interna dentro da companhia Que levasse em consideração Necessidades de várias áreas do negócio Da engenharia, da operação, do meio ambiente Da sustentabilidade, da área de tecnologia Mas ao mesmo tempo Colocasse uma variável social E de inovação social Trabalhar os reservatórios que ela já possui Das usinas hidrelétricas Numa modalidade híbrida de geração É sendo acompanhada pelos técnicos da AEDAS Pelos técnicos da CEMIG Os técnicos da Eficiência Os técnicos da Axio E cada um tem uma parte do projeto Com esse projeto vai melhorar A vida aqui na nossa comunidade Não só na nossa Mas em outras comunidades também Eu tenho água ali suficiente Que eu posso ver minha horta Pra isso eu preciso de bomba Tá bom? Eu preciso de energia, né? A CEMIG queria um pouco mais além Ela poderia aproveitar esse processo De implantação desse empreendimento No reservatório Pra discutir e envolver as comunidades Que foram ou que são diretamente Ou indiretamente impactadas, né? Tá, a gente já começamos Já fizemos a sondagem do terreno Nós localizamos o terreno Já fizemos a sondagem do terreno Tanto que é importante esse projeto Pro Vale, pras famílias Pras essas milhares de famílias Que vão receber a energia Seja uma conta de luz Mais barata Ou sem custo Que eles mesmos vão produzir Ou que os amigos deles Ou só nós estamos produzindo essa energia Não tem nada melhor Há algum tempo atrás Eu lembro que muitos dos nossos jovens Queriam sair das suas comunidades Porque não tinham oportunidade de nada Era um mundo discriminado Muitos até negavam De onde que era, né? Da sua origem São cerca de 80 jovens Que estão envolvidos diretamente no projeto Cada um com o município de atuação E que vão contribuir no projeto Para a realização da pesquisa social E sobretudo do diagnóstico De inicialmente A gente teve as questões De conhecer Tivemos processos de formação Então a cada ida no campo A cada mapa falado que a gente faz Que é uma maneira que a gente faz De conhecer a realidade A gente descobre mais histórias Descobre mais casos E eles vão poder ter esses benefícios Por mais que pra gente Pode ser insignificante Pra eles são muita coisa Então são dois processos De inflexão histórica Que nós estamos construindo O primeiro É que as famílias Atingidas por barragem Sempre tiveram o direito Delas sistematicamente violados E agora não Estão sendo protagonistas Construindo e gerando energia E um segundo É que todo o projeto Empreendimento de geração de energia Ou do maneiro minerário Enfim Também não pensou O desenvolvimento local O desenvolvimento da região A partir das demandas locais E agora não Com diagnóstico social Com diagnóstico social Com pesquisadores populares Com participação de juventude E organizações do Jequitinhonha Nós vamos debater E propor um plano de desenvolvimento Pro Jequitinhonha A partir da geração da energia solar Mas também a partir da cultura Dos valores Do povo do Jequitinhonha O Veredas Ele não exclui Ele Muito pelo contrário Ele coloca Os jovens no centro Ele coloca As famílias No centro Do interesse Que é Pra nos ajudar Pra nos fortalecer Principalmente Nos fortalecer Pra uma qualidade de vida melhor Onde é o Jequitinhonha Vale, eu amo você Vale, que vai cantar Vale, que vai viver Vale, o Jequitinhonha Vale, eu amo você Bom, senhores Agora pode pôr a apresentação Por gentileza Bom, como me foi apresentado Eu sou Eliane Macedo Coordenadora deste projeto E a minha apresentação Ela vai se inscrever A respeito Do que é o projeto Veredas Em termos de informações gerais E objetivos Pra que todos aqueles Que nos ouvem Possam ter clareza Exatamente Após ter visto o vídeo Do que é o projeto Veredas As suas metas E objetivos Às vezes falamos Veredas Veredas São hilários Do projeto Veredas Mas o nome Desse projeto De pesquisa E desenvolvimento Tecnológico É o B0632 Veredas Soilares Uma alternativa Para o último Aproveitamento Energético Em reservatórios De usinas hidrelétricas Na região Do semiário Do mineiro Pode passar Por gentileza Pois bem Como já foi dito Anteriormente É um projeto Em que foi elaborado Submetido E aprovado Num chamamento Público 02 de 2017 Através do programa De pesquisa Desenvolvimento Da CEMIG Anel Ele teve uma assinatura Em março De 2018 E é publicado Em abril Com prazo De execução De 48 meses E um valor Total De 24 milhões 478 mil E como entidade Interveniente A PUC Minas Gerais Pode passar Qual que é o objetivo Do projeto Veredas Então É desenvolver Um projeto Piloto Como já foi dito Anteriormente De hibridização De energia Isso através A implementação De uma usina Solar Fotovoltaica Flutuante Que é Sendo conectada A da PCH De Santa Marta Mais pra frente Eu vou A localização Da PCH E lá No município De Gramagol É E também Somada a isso Uma construção De uma metodologia De participação Social É Na implementação Operação E manutenção Da usina Além disso Desenvolvimento De modelos De negócios Novos marcos Regulatórios Isso obviamente Com o objetivo De promover De forma sustentável O desenvolvimento Econômico Social Da região Pode passar Como objetivo Principal Né Essa geração De energia Então vai atingir É alcançar 1250 unidades Consumidoras Familiares Isso impactando Aproximadamente 4.450 Pessoas E essas Unidades Consumidoras Elas vão ser Selecionadas E organizadas A partir de Famílias atingidas Por barragens Localizadas Em 21 municípios De abrangência Do projeto Veredas Que serão Beneficiadas Com a redução Da fatura Da energia elétrica Também como objetivo A elaboração Do diagnóstico Do acesso Ao atual modelo De tarifa social De energia elétrica A elaboração De um plano De desenvolvimento Regional Com ênfase Na gestão Elétrica Produção De energia fotovoltaica Para futuros investimentos E também a construção De uma metodologia De participação Social Para o desenvolvimento De P&D Da ANEL Pode passar Como Outro objetivo Bastante significativo Nós temos A capacitação Profissional De 10 mestres Um doutor 5 graduandos De iniciação Científica E 42 jovens Extensionistas Vinculados Ao ensino médio E residência Nos 21 municípios De abrangência Do projeto E também A consolidação Com o centro De organização Produção De materiais Técnicos Científicos Observatório Dos Vários Semiário De Mineiro Da UFVJM Pode passar E para Alcançar Esse objetivo Essa meta Da capacitação Profissional Nós firmamos Nós firmamos Dois convênios Dois acordos De cooperação Técnica Um com a UFVJM Em novembro De 2018 E outro com o Instituto Federal De educação Conha do alto Do alto ao baixo E também Parte da bacia Do Rio Pardo Duas bacias Hidrográficas Pode passar Como objetivos Específicos Então Temos Contribuir Para o fomento Da expansão Estruturada Da geração Solar Do alto ao baixo Do alto ao baixo Na forma Híbrida Com a energia Hídrica Isso visando Potencializar A produção De energia Elétrica Das hidrelétricas Além disso Construir Uma metodologia De pesquisa Tecnológica Com participação Social Afim de promover O desenvolvimento Das comunidades Envolvidas Que assumirão O desafio Da produção O uso Compensação Da energia Visando O desenvolvimento Regional Dessa região E também Treinar E capacitar A mão de obra Local Em montagem Eletrometânica Operação Manutenção De sistemas Elétricos Fotovoltaicos Pode passar Tem como objetivo Também Então Promover Em parceria Com as comunidades Beneficiárias Desses 21 municípios E suas respectivas Associações A criação De mecanismos Visando garantir O uso eficiente E racional Da energia elétrica Em termos Da própria usina Temos como Objetivos Testar E avaliar Tecnologias Fotovoltaicas Consolidadas E outras De natureza Disruptivas Inseridas Em arranjos E ambientes Não convencionais Para a produção De energia Com confiabilidade E custos Reduzidos Além disso Avaliar O impacto Desse arranjo Não convencional No contexto Socioambiental E também Desenvolver Equipamentos Que permitam A automação Desse processo De conexão Considerando O compartilhamento De infraestrutura E outros aspectos Em função Da demanda De carga Pode passar Também Esse projeto Tem como Objetivo Específico Estudar Os possíveis Impactos Financeiros Para os consumidores Para os concessionários De distribuição De energia Quando na utilização Do mecanismo De compensação Da energia E também Avaliar O modelo De contrapartida Financeira Alternativa A compensação Da energia Com a possibilidade De estabelecimento De crédito Para os consumidores Participantes Sendo créditos Enfassocial E avaliar Versos Atores Desenvolvimento Se instalada Usina Pode passar Localização A partir Do mapa De satélite Pode passar Bom E aí Para finalizar Então Esse é um projeto Grande Com inúmeros parceiros Com inovação Tanto do ponto de vista Tecnológico Científico E sobretudo Social De produção De energia No semiárido Mineiro E com comprometimento Da EDAS Sólido Incansável Com esse projeto Assim como Com todas as entidades E organizações Aqui presentes Sobretudo Com o povo Do Vale do Jequitinhon E do Rio Pardo Que toda a minha equipe Foram nas suas comunidades E casas Falar do projeto Veredas E certa Com a certeza De uma Resolução Mais célebre Para a continuidade Do projeto Veredas Encerro Essa apresentação Inicial E devolvo a palavra Para a mesa Presidente Muito obrigada Pode passar Tem o site Da EDAS Ao final Obrigado Eliane Na sequência Na sequência Concedo a palavra A Elisiane De Fátima Jan Doutora E pesquisadora Do projeto PID D0632 Associação Estadual De Defesa Ambiental E Social Tem vossa Excelência A palavra Então Boa tarde Boa tarde Boa tarde A deputada Beatriz Serqueira E em seu nome Cumprimento A todas As pessoas Presentes E também A quem Nos ouve E acompanha De forma Virtual Essa audiência Pública Então Conforme Já fui Apresentada Sou Elisiane Jan Eu sou Educadora Popular E pesquisadora Integrante Da coordenação Da pesquisa Social Do projeto De pesquisa E desenvolvimento Tecnológico Vereda Sol e Lares E é uma enorme Satisfação Estar Participando De um momento Tão importante Como essa Audiência Pública Em que nós Estamos dialogando Sobre o projeto Vereda Sol e Lares Bem A pesquisa Social Ela é uma Das áreas Do projeto Veredas Conforme nós Percebemos Na fala Da nossa Coordenadora Elie A sua Finalidade É de Elaborar O diagnóstico Social Da região Identificar Metodologias Participativas No desenvolvimento De PID Da ANEL E indicar Planos Projetos Para o desenvolvimento Regional Assim Associada A implementação Da usina Temos o processo De construção De uma Metodologia De pesquisa Tecnológica Com participação Social A fim De que as Comunidades Envolvidas Assumam O desafio Vou continuar Isso Então Assumam O desafio Da produção Luz E compensação Da energia Fotovoltaica Que vai ser Produzida Visando Desenvolvimento Regional Por envolver Um conjunto De ações E de atores Ela pode Ser compreendida Como uma proposta Inovadora De pesquisa Sobretudo Porque ela Envolve Os processos De pesquisa Social Com desenvolvimento Tecnológico Em P&D No âmbito No âmbito O Instituto Federal do Norte De realização Científica Científica Consideramos De fundamental Importância E a sua Continuidade Isso Isso porque Porque ele Segue Sendo Uma oportunidade De atendimento As necessidades Do setor Elétrico Pois Vai possibilitar Desenvolver Esse projeto Piloto De hibridização Da energia Elétrica Mas também Associada A construção De metodologia De participação Social Na execução Da pesquisa Em P&D Portanto Os resultados Da pesquisa Eles vão Propiciar Ganhos Tecnológicos Científicos E sociais Para todas As entidades E empresas Participantes Assim como Obviamente Para a população Local Então Agradeço Essa oportunidade De fala Devolvo A palavra Para a mesa E muito Obrigada Nós que Agradecemos Elisiane E na sequência Concedo a palavra A Aline Werber Susbacher Docente E coordenadora Do Observatório Dos Vales E Seminário Mineiro Da Universidade Federal Dos Vales Do Jequitonha E Mucuri Tem vossa Excelência A palavra Apresada Deputado Boa tarde Boa tarde Apresada Deputada Beatriz Serqueira E em seu nome Eu cumprimento A todos E a todas Presentes Nessa importante Audiência Eu sou a Aline Então Pesquisadora No Observatório Dos Vales E Semiáre Do Mineiro Que é um grupo Interdisclinário De pesquisa Ensino E extensão Vinculado A Universidade Federal Dos Vales De Kiti E Mucuri E nós Estamos sediados No Campos JK Em Diamantina O Observatório Ele reúne Então pesquisadores Estudantes E colaboradores Externos Ele se consolida A partir de 2018 Com o compromisso De dialogar Com os sujeitos Dessa grande região Buscando construir Ações colaborativas Em prol da melhoria Em prol da melhoria Das condições De vida Da população E é justamente Por isso Que em 2018 A gente também Realiza o acordo De cooperação Técnica Entre a EDAS E a UFJM Para que o observatório Passasse a contribuir Nas atividades Do projeto Vereda Sol E Lares Em específico Na pesquisa social Essa parceria Do projeto Na execução Do projeto Vereda Sol E Lares Ela é fundamental Para inclusive Cumprir a missão Institucional Da UFJM Seja de realizar A cooperação Com organizações Sociais E populares Para a realização De processos Formativos E de produção Do conhecimento Seja para que A universidade Esteja enraizada Presente Na realidade Das comunidades Rurais E urbanas No norte De Minas O projeto Vereda Sol E Lares No âmbito Da pesquisa social Ele fomentou Junto A UFJM A execução De 11 projetos De pesquisa De iniciação Científica Que são esses projetos Que envolvem Os estudantes De graduação E de 7 projetos De pesquisa De pós-graduação Nível de mestrado Só que esses projetos Foram interrompidos Inclusive Nós temos 4 projetos De mestrado Hoje Que estão Suspensos Em função Da paralisação Dos repassos Financeiros Então gera Um grande Prejuízo Também Nesse sentido Os projetos De pesquisa Eles são Fundamentais Pois eles Contribuíram Estão contribuindo Na execução Da pesquisa Social Na elaboração Do diagnóstico Social E na E na elaboração Da metodologia De participação Social Além deles Terem uma Função De formação De pesquisadores O veredas O veredas Agricultores Pescadores Pescadores Quilombolas Indígenas Que têm sido Atingidos E atingidas Com os processos De expropriação Da terra E da água A partir dos Grandes projetos De desenvolvimento Outra frente De trabalho Que realizamos No projeto Veredas Foram as ações De extensão A partir do processo De formação De juventudes Para a realização Do diagnóstico Social Visando a produção De dados Sobre a realidade Das comunidades Na dimensão Social Produtiva Ambiental E energética Desse modo A partir do projeto O observatório Tem contribuído Para o cumprimento Do papel Da universidade Pública No sentido De produzir Conhecimento Socialmente Referenciado Que esteja Conectado Com as demandas Da população Que a população Apresenta Visendo assim O enfrentamento Às desigualdades E na efetiva Justiça social E ambiental No direito Ao território E em defesa Da vida E da biodiversidade Essas pautas Elas são essenciais Para superação E prevenção De crises humanitárias Como a da pandemia As atividades Realizadas No projeto Veredas Soilares Buscaram atender A esses princípios E no âmbito Da pesquisa social Foi fundamental O percurso Formativo Das juventudes Enquanto pesquisadores Envolvendo Metodologias Participativas E com foco Na análise Da realidade Pensando justamente O desenvolvimento Regional Assim De forma Pioneira No âmbito Do PID Realizamos Uma articulação Entre o ensino A pesquisa E a extensão Que são historicamente Também as dimensões Indissociáveis Que caracterizam A universidade Considerando Então a relevância Que o projeto Teve Endossamos O pedido De esclarecimentos Sobre a paralisação Dos recursos financeiros E principalmente Estamos aqui Para reforçar A defesa De que o projeto Possa ter continuidade Conforme o plano De trabalho Aprovado Considerando Que há uma expectativa Que foi criada Nas comunidades Nas famílias Nos sujeitos E demais instituições Envolvidas Agradeço Senhor deputado E devolvo a fala Obrigada Aline Weber Na sequência Concedo a palavra Sueli do Carmo Oliveira Colaboradora Do projeto PID D0.622 Instituto Federal Do Norte Minas Gerais Araçuaí Tem vossa excelência A palavra Boa tarde A todas E a todos Meus cumprimentos A deputada Beatriz Siqueira E aos senhores Deputados Aos convidados E a todos Que nos assistem Meu nome é Sueli Sou pedagoga E estou aqui Representando O Instituto Federal Do Norte De Minas Gerais Campos Araçuaí Nos últimos anos O IEF Norte de Minas Campos Araçuaí Firmou um compromisso De cooperação Técnica E tem desenvolvido Várias atividades E projetos Em parceria Com a Associação Estadual De Defesa Ambiental E Social AEDAS Os Institutos Federais São instituições De novo tipo Seu projeto inovador Tem como pilares A interiorização E a territorialidade Não é possível Não é possível Efetivar o projeto Dos institutos federais Sem dialogar Com as instituições E organizações Que atuam No território Sem desenvolver Um trabalho Permanente Com essas organizações Somos uma instituição De educação Ciência E tecnologia No projeto Dos institutos federais O campus Não é o prédio O campus É o território O IEF Norte de Minas É a única Instituição federal De ensino No médio Vale Jequitiano São parcerias Como a que firmamos Com a EDA Que permitem Com que o Instituto Federal Seja Instituto Federal O projeto De pesquisa E desenvolvimento Tecnológico Vereda Só e Lares Conjuga Desenvolvimento Com inclusão E participação social É Está aí Sua maior inovação É um projeto Importantíssimo Para os vales Do Jequitionha E Rio Pardo Além do seu Claro potencial De geração De energia alternativa O Vereda Só e Lares Valoriza A participação Social O Vereda Só e Lares Tem contribuído Para que o Instituto Federal Do Norte De Minas Coloque em prática Um dos seus Fundamentos Que é A formação Humana Integral Dos jovens Que Amoram Convivem Com esse Território Um projeto Construído A partir das demandas Das próprias Comunidades Que oportunizou Aos jovens Estudantes Dos cursos De educação Profissional Do IEF Norte De Minas Um percurso Formativo Em que A educação Científica E a pesquisa Estão comprometidas Com a melhoria Da qualidade De vida Dos atingidos E atingidas Por barragens Na região No Vereda Só e Lares Os conhecimentos Das universidades E do Instituto Federal Se articulam Com os conhecimentos Produzidos Nas práticas Sociais Da população Que vive No semiárido Mineiro O Vereda Só e Lares Tem sido Espaço De aprendizagem Do Instituto Federal Do Norte De Minas Gerais E digo Isso Em relação Não só Aos nossos Estudantes Mas em relação Ao aprendizado Da própria Instituição O Vereda Só e Lares Tem propiciado Uma maior Articulação Com o território E tem aberto Caminhos Para a proposição Pelo IEF Norte De Minas De novas ações De novos Projetos De extensão Em diálogo Com as demandas Da população Compartilhamos Com o projeto Vereda Só e Lares A compreensão De que Sem tecnologia Não há soberania E que pensar Educação E tecnologia É pensar O território O Instituto Federal do Norte De Minas Gerais Campos Araçuaí Agradece A oportunidade De participar Dessa audiência Pública E fazemos Votos De que as Atividades Do projeto Vereda Só e Lares Possam ser Retomadas O mais breve Possível Muito obrigada Nós agradecemos Sueli Do Carmo Oliveira Pela participação Na sequência Concedo a palavra A Alaide Alaide De Almeida Atingida Do município De Gromongol Tem vossa excelência A palavra Boa tarde A todos E a todas Deputada Beatriz A quem cumprimento Todos os ouvintes Então Também sou uma Atingida Daqui Do Semiário De Gromongol E Tendo em vista Que Esse projeto Seria De grande Importância Para o Para as famílias Muitas delas Que nem Tem Energia E que Necessita De De uma Contribuição E a gente Lutou Bastante Para que Para Conseguir Esse projeto E outra Coisa Eu queria Saber Por que Por que parou Esse projeto Eu gostaria Dessa resposta Sendo que Ia beneficiar Muitas Muitas Pessoas Muitas Famílias Que não Tem acesso A energia As famílias De baixa Renda Né Né Esse projeto É uma Conquista Não só Minha De todas Essas Famílias De toda Essa região Que foi apresentada Anteriormente Né Então Fica aqui A A minha Fala Né Que a gente Gostaria Muito Que tivesse Proseguimento Esse projeto Tendo em vista Que ele está Muito Tempo Parado E não Não Por causa Só da Pandemia Porque Muita coisa Já voltou A funcionar Tudo tem O distanciamento Tem as medidas De segurança Então A gente Até não Entende Por que Que ele está Tanto tempo Parado Né É isso E Aproveitando Esse gancho Eu gostaria Que eu Seguei Vai ter Representante Que tem Já foi dito Que tem Representante Da CEMIG Eu Às vezes Fico chateada Porque A gente Não tem Outro Meio Né E A CEMIG Que fez Um afastamento De poste Aqui em Vale das Cancela E por Eu ter Feito Uma pequena Reclamação Na CEMIG Eles encontraram Meus dados Foi uma Pessoa Na mesma Rua E Cercou Um lote Eu sei Que talvez Não caiba Essa reclamação Mas eu preciso Que algum Representante Da CEMIG Olhe para isso Então Ela pegou A dívida Que era Da rua E jogou Para o meu CPF Isso está Atrapalhando A minha vida Não fui Eu que Prendi O poste Da CEMIG Então É injusto Jogar Uma dívida Para cima De uma Pessoa Que não Tem condição De pagar Essa dívida Só porque Eu fiz Uma reclamação E porque Eu moro Na mesma Aliás Eu tenho Um único Lote Que eu nunca Tive condição De construir Nessa rua Mas eu tenho A dívida Que eu não tenho Nada a ver Com o peixe Mas como eles Acharam O meu CPF Na mesma Rua Eles colocaram Para mim Que eu acho Muito injusto E eu espero Que alguém Aproveitando Esse ganjo Que olhe Que isso é Injustiça Demais Para uma Pessoa E voltando Ao assunto Gostaria muito Que votasse O projeto Porque tem Muitos jovens Que precisa Também De participar Desse projeto Fica aqui A minha fala E a minha Contribuição E vamos Seguir com a reunião Porque desejamos Que tenha Bons êxitos Muito obrigada Obrigado Laide Na sequência Concedo a palavra A Adriana Aparecida Soares Atingida Do município De Chapada Do Norte Tem vossa Excelência a palavra Aqui está Adriana Com é Concedo a palavra Andréia Sandra Santana Atingida Do município De Indaiabira Tem vossa Excelência a palavra Uma boa tarde Boa tarde Boa tarde Andréia Boa tarde Boa tarde Boa tarde a Beatriz A deputada Beatriz Serqueira Boa tarde A todos os deputados Uma boa tarde A todos os companheiros E companheiras Que estão presentes Nesta audiência Tão importante Nesta tarde O projeto Veredas Sol e Lares É de grande importância Para todos nós Principalmente Nós ribeirinhos Que não temos acesso A uma energia De qualidade Então para nós É um sonho É uma grande conquista Do povo de Jecetionha e Alto Rio Pardo Esta luta Que vem Desde 2018 E entendemos Que esse projeto Ele é inovador Para o nosso povo Porque já houve Outros projetos Que beneficiam O povo Mas este Ele é É diferente Ele é um projeto Que não vem De cima Para baixo E sim É um projeto Que tem a participação Do povo É que houve o povo Onde que Nós já Planejamos O que nós Estamos vivendo Então o Veredas Ele é diferente Por isso Ele tem a nossa Participação direta Enquanto atingida Enquanto atingidos E onde nós Apontamos as soluções Para os nossos problemas Que nós vivemos Nosso dia a dia Então esse projeto Ele viabiliza A nossa permanência E com qualidade Em nossas comunidades E também A autonomia Das mulheres Porque Em nossas regiões A maioria Das pessoas Precisam Se deslocar Daqui Para trabalhar Fora Para sustentar Suas famílias E Esse projeto Nós tínhamos Em vista Uma forma De a gente Adquirir A nossa autonomia É Porque Assim A gente Teria Uma energia De acordo Que a gente Pudesse pagar Porque infelizmente A energia Que nós temos Nós não conseguimos Principalmente Um período Como este Nós não conseguimos Produzir Nossos alimentos Porque a nossa Energia É muito cara Se a gente Usa O necessário A gente Não consegue Pagar Temos também Famílias Ainda Que não Tem acesso A energia Né Esse seria Um dos sonhos Para que todos Pudessem ter Acesso A energia Porque energia Também É um direito E infelizmente E infelizmente Né Esse projeto Parou E seria Para nós Um sonho Se conseguisse Se conseguisse Não Nós estamos Ansiosos Pelo retorno Desse projeto Para que a gente Possa dar Continuidade Em nossos Nossos Ideais Para que a gente Possa produzir Melhor Né E E E era isso Que eu tinha Para estar colocando Sobre o projeto Veredas É falar mesmo Né Da necessidade Da importância Dele em nossas vidas Na vida dos jovens Dos agricultores Das famílias Que ainda não tem Energia É E pedir Pelo retorno Desse tão sonhado Projeto Uma boa tarde A todos Obrigada Boa tarde Andréa Agradecemos Sua presença E na sequência Concedo a palavra Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz Pesquisadora Do projeto P&D D0632 Da PUC Minas Tem em vossa Excelência A palavra Estou mutada Eu ainda estou mutada Eu acho Sim Antônia Tem vossa Excelência A palavra Eu não estou conseguindo Acessar o vídeo Só um momento Por favor Show no vídeo Chat P&D Start my video Ok Agora está ok Boa tarde A todos Boa tarde Eu agradeço O convite Para participar Dessa audiência Em nome da deputada Beatriz Serqueira Cumprimento A todos Eu sou responsável Na PUC Minas Pelo Esse projeto O projeto Veredas D0632 Que está sendo Executado Pelo grupo De estudos De energia E do Instituto Politécnico E dentro Programa De pós-graduação De engenharia Mecânica Onde nós temos Os nossos Alunos De doutorado Um dos quais Irá Falar Nesta audiência Pública O objetivo Da PUC Ele é Um pouco Diferente Dos demais Até aqui Relatados Porque nós Estamos Nos atendo Apenas A testar E avaliar O desempenho Das tecnologias Fotofotáicas Qual que vai ser A qualidade Com a qualidade E a confiabilidade Dos diversos Tipos De módulos Fotovoltaicos Que vão Compu o gerador Da usina Qual que é Os aspectos De confiabilidade Sombreamento Estudo Da irradiância Qual que vai ser A potência Gerada O que Tipos De degradação Vão ser Originados Nos módulos Fotovoltaicos Por esse Ambiente Que é um Ambiente Extremamente Úmido Ainda As usinas Flutuantes Elas são Muito Novas No mundo Existe Pouca Referência Bibliográfica Sobre os Danos Causados Pelo Pelo ambiente As tecnologias Nós Expressamos O apoio A todos Que Nos Anteciparam Todas as Atividades Objetivos E E das Pessoas Dos outros Componentes Do projeto Endorçamos Que é Necessário Os esclarecimentos Porque a CEMIG Está Atuando Desta Forma Isso Não é Uma Forma De Trabalhar Usual Na CEMIG Eu Sou Ex-CEMIG Sou Aposentada Da CEMIG Acompanho Os projetos De Pesquisa Da CEMIG Desde O Princípio De Quando Começou O Programa PID Anel Da CEMIG E Nunca Tinha Visto Uma Atitude Onde A CEMIG Para Dois Anos Um Projeto Sem Nenhuma Ação Efetiva Para Acelerar O Retorno Do Projeto As Atividades Com Isso Prejudicou Todos Os Alunos Inclusive Os De Mestrado Os De Doutorado Do Projeto Cojo O MEC Não Considera Que Foi A CEMIG Que Parou Os Projetos E Sim É Que O Projeto Como O Aluno Ele Tem Um Período Corrido Então Como Nós Iremos Fazer Com Esses Alunos Porque Nossas Atividades Mesas Da PUC Elas Continuaram Nós Continuamos Pesquisando As Tecnologias Nos Vários Ambientes Mas O Que Nós Precisamos Mesmo É Da Usina Montada Na Condição Em que Nós Estabelecemos Que Seriam Feitos Estudos A Usina Dentro Dentro De Um Galpão Em Montes Claros Ela Vai Acarretar Um Custo Adicional Projeto Porque Quando Nós Retornarmos O Projeto Vamos Ter Que Fazer Testes Nos Equipamentos Para Ver O Que Aconteceu Com Esse Equipamento Dois Anos Armazenados A A Condição Espero Que Esteja Ideal De Armazenamento Então Uma É Endosso Esses Esclarecimentos Da CEMIG E Se Possível O Retorno Mais Rápido Do Projeto Para Ver Se A gente Consegue Minimizar Todos Esses Danos Causados Aos Diversos Atores Do Projeto E As Pessoas Envolvidas Conforme Nós Já Vimos Aqui Então Meu Muito Obrigada E Agradeço Pelo Convite Para Participar E Estou Disposição Para Esclarecimentos Obrigada Obrigado Antônia Na Sequência Concedo A palavra Adênio Alves Cassini Pesquisador Do Projeto PID D0632 Da Axion Tecnologia Inovação Tem Vossa Excelência A Palavra Dere Gentileza Ative Seu Microfone Seu Microfone Está Desativado Ok Peço Desculpa Senhor Presidente Senhora Deputada Beatriz Serqueira Os Demais Deputados E Deputadas Presentes E a Todos E a Todas Que Se Fazem Presentes Também Nessa Audiência Bom Eu sou Pesquisador Atualmente Sou Doutorando Na Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais Dentro Desse Projeto Onde Estudo Os Impactos E A Degradação De Componentes Dos Sistemas Photovoltaicos Instalados Sobre O Espelho D'água De Um Reservatório Ok Eu tenho Uma Apresentação Eu peço Por gentileza Que ela Possa Ser Projetada Por favor Desse 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 Ok. Bom, eu, de forma breve, tentarei aqui contextualizar a questão dos sistemas fotovoltaicos instalados em flutuadores na superfície de reservatórios. Ok? Por favor, próximo. Bom, essa é uma pequena ilustração, um comparativo, de dois reservatórios, um onde eu não possuo um sistema fotovoltaico instalado, que é o primeiro, e o segundo, nessa ilustração, a gente consegue visualizar e contextualizar esses impactos, os benefícios e os próprios impactos desse sistema instalado sob um reservatório. O reservatório tem cinco fluxos naturais, a entrada, a carga e a descarga de água, fluindo 24 horas por dia, dentro dos seus níveis controlados. Você tem a questão da evaporação e de chuvas que incide sobre esse reservatório, que ajuda na recarga. E, ao mesmo tempo, você tem aí, durante o dia, a incidência da radiação solar direta sobre esse espelho d'água. Essa radiação, parte dela é absorvida pelo reservatório, para manter as temperaturas, e uma parte dessa radiação vai ser refletida. Com a inserção de um sistema fotovoltaico, isso é, observa-se, constata, que você tem uma redução substancial na evapotranspiração do reservatório, o sistema de recarga via chuva continua acontecendo, a carga e descarga pelo fluxo natural do custo d'água, ela não é alterada, continua. E, agora, você tem a incidência da radiação acontecendo, parte dessa radiação, ela é absorvida pelo sistema fotovoltaico, gerando energia elétrica, e uma parte, ela continua sendo absorvida também por esse reservatório, onde ele continua mantendo a sua temperatura estabilizada. É só para a gente ter uma ideia desse, o nosso foco com relação a essa inserção. Por favor, o próximo. Bom, aqui é uma seleção, uma gama de sistemas instalados, como exemplo. Um dos primeiros sistemas são instalados no Japão, em 2007. Em 2008, é feita uma instalação com o objetivo de proteger a reserva, um reservatório de água de uma fazenda de produção de vinhos na Califórnia, o que eles têm mais precioso. É a uva, é o solo e a água. Então, necessitando de energia, desenvolveu essa primeira instalação nos Estados Unidos. Depois, vários locais fazem essas instalações, algumas pequenas, no princípio, modestas, depois você tem aí um aumento substancial, sobretudo na região da Ásia, muito grande os sistemas que são utilizados em flutuadores, sobretudo por questão de terras escassas. Então, você tem aí essa ocupação de lagos, ocupação de baías, de marítimas. Na Europa, você tem algumas instalações nos países baixos, na Bélgica, na Holanda, na Dinamarca, naquela região do Mar do Norte. E na França também você tem vários sistemas. Aqui eu trago aí até 2014, porque esse projeto, a parte dessa pesquisa, ela começa a ser pensada em 2015. A gente começa a pensar isso. Eu também sou ex-funcionário da CEMIG, sempre trabalhei na área de operação e manutenção do sistema elétrico. Nos últimos anos, na CEMIG, eu trabalhei na parte de eficiência energética, junto lá na empresa Eficiência. e nós, com o advento da resolução 482, em 2012, onde nós participamos ativamente, a gente viu essa possibilidade de trazer esse projeto e tentar aproveitar um reservatório da companhia para se fazer essa questão da hibridização e a conexão dessa usina ao sistema. Bom, por favor, o próximo. Bom, aqui são algumas características que são importantes de serem observadas. Você tem algumas questões. A estrutura de flutuadores são boias, sistemas com polímeros, EAD, polímero de alta densidade, de baixa degradação em função da presença de umidade e da irradiância do ultravioleta. Você tem aí os suportes mesmo de fixação do módulo e também o sistema de ancoragem, que é de fundamental importância. Caso contrário, o seu sistema vai sair das posições às quais ele deve estar orientado e corre o risco de ele ficar movimentando sob esse espelho d'água em função desse fluxo de água de entrada e saída. Então, tem essas questões. Isso será mais à frente abordado aí pelo engenheiro Leonardo. Por favor, o próximo. Aqui é só outra exemplificação. Você tem várias formas, várias possibilidades de montagem e aonde você posiciona e controla esse seu sistema flutuando nesse ambiente. Como bem disse a professora Antônia Sônia, você tem aí uma interface muito grande com essa parte da umidade, que é muito alta. E aí você tem que estar procurando entender isso e o funcionamento e a interação entre esses sistemas. Por favor, o próximo. Bom, essa é uma configuração, um suporte que ele vem e apresenta e soluciona várias questões, questões de acesso para manutenção, posicionamento de módulos, angulação devida, sistema de ancoragem. Esse é um sistema desenvolvido na França, que existe já aqui no Brasil, sendo injetado aqui no Brasil, esses componentes. Ou seja, a tecnologia já foi absorvida e não há nenhuma importação necessária. Então, esse foi o sistema escolhido. Por favor. O próximo. Isso é só para evidenciar a questão da ancoragem, como ela é importante. Você tem que considerar vários fatores para definir qual o melhor modelo de ancoragem, para evitar essa movimentação que pode comprometer cabos, que também estão aí flutuando junto com o gerador. Você tem aí questões de... Tem que ser considerada uma batimetria da superfície do lago, desculpe, do fundo do lago, para você confirmar e ver como você vai fazer essa ancoragem. Então, não é assim simplesmente colocar e deixar. Tem muita engenharia e muito estudo para fazer essa implantação. Por favor. Próximo. Aqui são algumas características. Eu preciso de garantir ângulos de inclinação, independente da condição de instalação do sistema fotovoltaico, se em solo, se sobre coberturas. Ele precisa de você garantir um ângulo de declividade desse módulo. Você precisa de ter um afastamento entre os arranjos para que um projeto sombra no outro. Então, são algumas questões que devem ser muito bem consideradas e todas elas foram consideradas no projeto. Por favor, o próximo. Aqui algumas montagens. Extremamente fácil de fazer a montagem. Montagens rápidas. Uma vez o time de instaladores treinado e capacitado, isso é muito rápido. Você fica à margem do reservatório ou do curso dado e vai projetando, lançando essas balsas, entre aspas, que depois você estabiliza e faz ancoragem aí na parte do reservatório. Por favor, o próximo. Aqui são algumas montagens, algumas visões dessa instalação. Você observa essas passarelas que facilitam o acesso e a manutenção, seja para limpeza, seja para correções. Você só usa um barco para você chegar até a sua ilha flutuante e para ter acesso a essas instalações. A limpeza, você utiliza a própria água, o sistema, o que evita custos, reduz custos operacionais. E ele é todo intertravado, ele não solta, não corre o risco de uma parte do arranjo se deslocar da ilha. Ele é totalmente travado e também é devidamente ancorado. Por favor, o próximo. São algumas montagens. Ele tem essa característica, essa flexibilidade, ele acompanha essa movimentação da água. Aqui são reservatórios, sobretudo de irrigação. Então, você tem a carga e a descarga, então você vê que ele assenta ao fundo e ali ainda continua gerando e produzindo energia. Ele faz, então ele tem essa uma viabilidade, você consegue fazer com que ele se adapte ao local onde está instalado. Uma vez que volte a recarregar o reservatório com a água, ele vai subir e vai voltar à condição normal dele sob o espelho d'água. Por favor, mais um. Bom, aqui são algumas montagens, cabos, você vê aí os componentes do sistema, são sistemas inversores, combiner box, eles ficam junto à instalação, podem ficar junto à instalação. Você vê aqui no canto inferior esquerdo, você tem algumas balsas, onde eu tenho o meu sistema, o meu eletrocentro, onde eu transformo a energia em corrente contínua, em alternada, e fica junto ao gerador em balsa. Não é o caso da nossa, porque é uma pequena usina, a gente vai optar em fazer como essa imagem aí da parte inferior direita, onde você vê os cabos também instalados em sistemas de boia, que vai ser direcionado para a terra firme. Por favor, o próximo. Bom, aqui são alguns casos, a gente vê algumas instalações acontecendo, informando as taxas de ocupação, sempre esses são bacias de contenção de água, de enchentes, isso é no Japão, onde você observa que a água é preciosa, então você tem aí essa necessidade de reservar essa água e se eu estou reservando essa água, eu preciso de evitar o máximo da evapotranspiração dela, ou seja, esse processo. Então eu retenho grande parte dessa água que iria ser evaporada, que ela ainda mantém ali. Aí você tem um sistema de irrigação, isso aí, os campos aí, a gente está vendo aí, ao alto, essa questão da irrigação, mas esse reservatório é de contenção de água. Ok? Por favor, o próximo. Isso é outro exemplo, isso também é uma instalação aí, você vê, observa as datas, muito rápido, uma instalação de um sistema de 250, 275, com 27.456 módulos, uma usina substancial e foi implantada em 22 semanas, ou seja, de instalação, toda a montagem desde de chegada de equipamentos e fazer a instalação. Então, ou seja, é uma obra cuja execução é muito rápida, muito rápida e é segura. Por favor, o próximo. Olha aí também, é um outro reservatório de água, onde você aproveita, as poucas, um sistema desde 2013 está instalado, você vê que você tem um campo aí de produção agrícola muito grande, irrigado, e é um centro industrial próximo aí ao lago, ou seja, você precisa de água, a água, eu tenho que preservá-la. Então, eu utilizo, fazendo essa cobertura que eu aproveito e gero energia elétrica para me fazer esse bombeamento, essa questão de garantia e irrigação. Ok? Por favor, o próximo. Isso também é um outro sistema, também de contenção, muita coisa na Coreia, na China, na França, no Japão, ou seja, onde você tem algumas questões com a terra, você utiliza esse sistema aproveitando esse espaço disponibilizado pelos reservatórios. Por favor, o próximo. Por favor, você pula esse, por favor, que o Leonardo irá fazer essa apresentação. Esse também. Peço desculpas. O próximo. O próximo. Esse também. Por favor. Bom, o que nós temos aí? Esse sistema foi feito uma caracterização climática, onde eu estou instalando esse sistema no sistema na região do Semiado, do Mineiro, muito bem apresentado pelas palestrantes anteriores. Ou seja, não é à toa que está se colocando, você vai estudar. é um lugar onde você tem uma umidade grande nesse local específico do reservatório de Santa Marta. Você tem altos índices de irradiância solar, você tem uma elevada taxa de ultravioleta acontecendo na região, e outro fator é a questão da temperatura ambiente é muito alta. Então, você tem ali vários fatores que a gente pretende observar, estudar e ver o que esses elementos contribuem na melhoria do desempenho do sistema, mas também na possível processo de aceleração de degradação de equipamentos. Foi o desenvolvimento de protocolos e testes, nós desenvolvemos todo um protocolo para fazer testes nesses equipamentos. Foi desenvolvido um sistema de monitoramento da temperatura, do ângulo de incidência da radiação solar nos modos, ou seja, o quanto que é essa variação do nível, o quanto que é como se diz essa marola vai interferir nesse ângulo e quanto que isso vai interferir na produção de energia. Foi feita a definição do processo de monitoramento dessa temperatura, desenvolvendo um sisteminha, um modem, foi desenvolvido pelo professor Cláudio na PUC, dentro dessas discussões nós desenvolvemos esse equipamento, porque isso não existe no mercado sobre esse ponto de vista, para medir essas questões de temperatura, fazer testes remoto, eu aqui de Belo Horizonte consigo fazer esse monitoramento remoto e aplicar alguns testes de fundamental importância para você entender o desempenho desse sistema. Outra coisa é a questão da identificação de possíveis pontos quentes nesse sistema, ou seja, o quanto é até uma incoerência falada no lugar úmido, onde a temperatura relativamente baixa, devido à umidade, mas você tem uma irradiância muito alta, você tem um ultravioleta muito alto, o quanto que isso poderá comprometer o bom funcionamento desse módulo. ok? Por favor, o próximo. Essa questão do estudo da fotodegradação, dos materiais, dos polímeros, seja dos flutuadores, que ele é um polímero, quando foi fazer a aquisição, nós fizemos duas matérias na integralização do curso focado nessas questões dos polímeros, do processamento de polímeros e esses comportamentos desses polímeros. E aí chegamos à conclusão que o polioletano expandido de alta densidade era o melhor para se utilizar nessa condição. E assim foi feito. O fabricante ele também chega, ele apresenta essa solução, ou seja, acompanhamos a injeção, acompanhamos testes no fabricante, no injetor, aonde ele comprova o material que está sendo utilizado. Então, essa parte de degradação, não só dos componentes flutuadores, mas também de cabos que vão estar expostos à umidade constante, ao próprio módulo, o backsheet do módulo, o fundo do módulo, vai estar presente aí com muita umidade e calor. Então, aonde você procurou analisar todas essas questões, estamos trabalhando nisso. O impacto do desempenho dos módulos, vai causar pela deposição de sujidade, ou seja, você tem ali uma movimentação no entorno de madeireiras, plantação de eucalipto, onde você produz muito material particulado, e ele vai depositar sobre esses módulos o quanto que isso vai ser impactante, não só no módulo, na produção de energia, mas também podendo ser o que? a microbiologia, aproveitando essa deposição de material, essa umidade, também fazer essa, dali, uma colônia sobre os módulos, sobre e sob o módulo, tá bom? Por favor, o próximo. Uma das coisas, as vantagens que a gente observa é a conservação das terras para recarga, agricultura, mineração, turismo e outras atividades no entorno, ou seja, você não ocupa terra, você ocupa uma superfície que está ali disponível e você vai contribuir para melhorar esses níveis de permanência desse reservatório, tá? Não há necessidade de aquisição de arrendamento de terras, como se vê hoje nas práticas em todo o estado, em todo o país acontecendo, protege as áreas ecologicamente sensíveis, tá? Isso é importante, né? Do controle de marola, solapando as mais do reservatório, né? Da proliferação de algas, né? Que podem comprometer a qualidade da água desse reservatório, tá? A redução da evopotransploração, né? Consigo preservar o volume armazenado, as macrófitas, né? Que é um problema sério aí nesses reservatórios, né? A pampulha tem um sistema constantemente fazendo limpeza, né? E com a redução dessa, dessa, da temperada, como é que se diz, da incidência da radiação direta, você consegue controlar essas questões das macrófitas, tá? Os custos de instalação e limpeza reduzem muito, né? Eu não preciso de maquinário pra cavar, eu não tenho que fazer drenagem de terreno, eu não tenho que fazer terraplanagem, né? Eu vou instalar o meu sistema no reservatório e vou manter, inclusive eu tenho lá água disponível pra fazer a limpeza desses equipamentos. É, o, o, a questão da temperatura, né? De operação de um modo, ele interfere diretamente na produção de energia desse modo. Então, é lendo engano achar que quanto mais é mais quente o lugar, mais energia vai produzir com fotovoltaico. Não, né? Ele precisa de uma temperatura estável, baixa, de forma a melhorar os níveis de tensão e de corrente e fazer com que eu produza mais energia, né? Então, esse sistema, de certa forma, vai ser arrefecido, Esses painéis vão ser esfriados e o que garante uma produção maior. Isso tem que ser checado, isso tem que ser monitorado e tem que ser validado. Por favor, o próximo. Pontos de atenção, essa exposição constante à umidade. Proliferação de colônia de fungos e musgo. Isso é um fato, tem que ser avaliado. Abrigo de animais, seja pássaros, mamíferos, aquáticos, répteis e outros. Ou seja, você cria uma ilha no meio de um reservatório. Então, ali pode vir a ser, sim, um abrigo para esses animais. A redução da incidência da luz solar na área sob o sistema. Você tem que ter um arranjo tal que você garanta que parte dessa fração da irradiança está incidindo sobre os módulos, ela também eu estou terminando. Consiga penetrar e alcançar as partes profundas sob a área do reservatório. Infiltração e consequência degradação de células e módulos, aumento do risco elétrico, bolhas de encapsulante, redução de transmitância, pontos quentes, perda elétrica devido à variação constante do ângulo, o custo de OIM de um sistema flutuante, até então, ele ainda é um pouco maior por causa desses vários fatores com relação aos custos convencionais, os sistemas convencionais. Por favor, o próximo. Bom, pela atenção, eu agradeço a oportunidade. É só para contextualizar a nossa pesquisa, o nosso trabalho, além de integralizar todos os créditos necessários, nós também tivemos oportunidade em 2018, final de 2018, nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Energia Solar Fotovoltaica, o SEBENS 2018, foi uma participação presencial, onde apresentamos esses nossos estudos de degradação de módulos de silício-estalino e colocando essas nossas preocupações com relação a essa montagem, essa possibilidade de fazer, aperfeiçoar esses nossos estudos. A mesma coisa acontece no SEBENS 2018, ou seja, a produção acadêmica continua, os estudos continuam, mesmo tendo aí essa questão muito bem colocada pela professora Sônia. Nós tivemos a participação em dois trabalhos, duas apresentações, uma foi o desenvolvimento de um código computacional capaz de detectar pontos quentes em módulos fotovoltaicos, o outro foi um estudo de degradação em módulos fotovoltaicos em filme fino, que nós fizemos a apresentação. Também levamos a notícia e apresentamos desses nossos estudos no TV Reability, um congresso, uma conferência de especialistas fotovoltaicos que realizou-se em março desse ano nos Estados Unidos. A professora Sônia lá esteve e teve a oportunidade de trazer isso, esse tema que estamos trabalhando à tona lá. E agora, recentemente, agora em junho, nós apresentamos também, o nosso trabalho foi selecionado e está sendo publicado nos anais na 49ª Conferência de Especialistas em Fotovoltaicos do Instituto de Engenharia Elétrica dos Estados Unidos. Então, assim, estamos produzindo, estamos gerando, continuamos trabalhando em todas essas, com medo, com toda essa dificuldade que a gente está tendo e encontrando, porque a Sônia disse muito bem, eu tenho um prazo para me atender ao programa de doutorado da PUC, e não há como prorrogar o tempo. Agora, a gente conseguiu um adendo de prazo que foi definido, aonde, por causa da questão da pandemia, então, nós ganhamos mais um ano. O que nos falta é a usina instalada para darmos continuidade a esses trabalhos de pesquisa, novos saberes, novos conhecimentos, e apresentar isso para a comunidade, não só a comunidade científica, mas a própria comunidade que será, usufruirá desse sistema, porque eles vão dar manutenção, eles vão cuidar do sistema. Então, acho que é ponto primordial, esse nequanon, a retomada desse projeto que ele tem, assim, uma grande visibilidade para as questões envolvendo o sistema fotovoltaico, não só no Brasil, mas também no mundo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos e a todas e devolvo à mesa a condição dos trabalhos. Obrigado, Dênio Cassini. Nós que agradecemos pela beleza e pela riqueza da apresentação. Pode ter certeza que muito vai contribuir para o debate aqui da nossa comissão. Eu quero registrar aqui que nos acompanha também pelas redes sociais, lá da cidade de Gros-Mongol, o Nenzão Geraizeiro. Boa tarde, estamos aqui atentos e confiantes que o projeto Veredas seja retomado. Meu nome é Daír Pereira de Almeida e sou Geraizeiro do Vale das Cancelas, em Gros-Mongol, Minas Gerais. Obrigado pela participação e na sequência eu concedo a palavra ao Danilo Guzmão Araújo, diretor-presidente da Semig Sim, representando William Alves de Souza, gerente Semig Sim. Assim, ao inverso, o William está representando o Danilo. Tem em vossa excelência a palavra. Antes, porém, convido a deputada Beatriz Serqueira a assumir a presidência dos trabalhos. Boa tarde a todos, boa tarde deputados, boa tarde a toda a mesa, todos que participam da audiência. Primeiramente agradecer pela oportunidade de estar com vocês, apresentando aqui o presidente da Semig Sim e estamos aqui para falar sobre o projeto em que participamos como executores. A nossa missão nesse projeto é uma missão que trata da execução de engenharia do projeto. Então, a nossa participação, ela consta dessa contribuição. estamos à disposição para questões que foram colocadas sobre a nossa participação no projeto, entendendo que é um projeto de relevância importante para a Semig e também para todos que aqui participam e colocamos à disposição de todos. Obrigado. Nós que agradecemos, vamos dar continuidade aqui aos trabalhos, eu quero chamar agora, confirmando aqui, eu quero chamar o pesquisador do projeto P&D da Semig Sim, Davidson Andreoni Rocha, que participará conosco remotamente. Acho que o Davidson não está conectado. Quero chamar, então, o Efendir está com a gente? Está. Efendir Emiliano Maldonado Bravo, que está conosco por videoconferência, pesquisador e advogado para que traga suas contribuições aqui ao debate. Aqui, ele está. Boa tarde, me escutam? Sim. Boa tarde a todas e todas. Saúdo a deputada Beatriz Serqueira, na figura das quais saúdo a todos os presentes nessa audiência pública. Primeiramente, gostaria de agradecer a possibilidade de estar trazendo a perspectiva da pesquisa desenvolvida pela ADAE, a Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual, que tem contribuído no desenvolvimento desse P&D Veredas Sol e Lares. Antes de iniciar, sobre um pouco mais especificamente dos temas que temos desenvolvido, é importante mencionar que a ADAE foi fundada em 1993 e é uma entidade que possui uma atuação em todo o território nacional. Inicialmente, começou com trabalhos de assistência técnica e extensão rural para populações atingidas por barragens na região sul do país, mas atualmente atua nesses mecanismos de assistência técnica em vários estados da federação. Durante os seus 28 anos de existência, a ADAE estabeleceu convênios de cooperação para prestar serviço às famílias atingidas por barragens e aos atores do sistema elétrico. Esse interesse no desenvolvimento da assistência técnica se dava porque foram verificados ao longo do tempo uma série de violações de direitos humanos em decorrência da construção de grandes empreendimentos hidrelétricos em nosso país. A ADAE, então, em seu histórico, já prestou assessoria a mais de 14 mil pessoas em 41 projetos executados com parcerias públicas, privadas em nível nacional e internacional, tendo, inclusive, recebido premiações nacionais e nos tornados, segundo a Eletrobras, uma referência na assistência técnica das famílias atingidas por barragens. Vale ressaltar também que, através da execução desses projetos, esses números citados anteriormente se multiplicam, pois a influência econômica e social tem um alcance muito maior e transforma a vida dessas populações que sofreram na pele os danos de um modelo de desenvolvimento que as ignora e que tende a violar os seus direitos. Para executar todas essas atividades, a ADAE atua com uma equipe multidisciplinária da área técnica, financeira, administrativa e do campo jurídico e também com muitos voluntários de diversas áreas do conhecimento, inclusive, essa equipe multidisciplinária é a que tem contribuído no âmbito do projeto Veredas Sol e Lares. Atualmente, também, a ADAE tem trabalhado na implementação de ações na área de tecnologias sociais, principalmente, na articulação e implementação de placas solares de baixo custo para aquecimentos de água, na construção de cisternas para captação de água, na implementação de produção agroecológica integrada e sustentável, com a finalidade de melhorar as condições de vida dessas populações ribeirinhas. Outra ação importante que a ADAE vem desenvolvendo são programas de capacitação e formação com o público de populações atingidas por barragens e seus parceiros no intuito de cada vez mais fortalecer a auto-organização das populações atingidas e desenvolver metodologias de participação social que estimulem o processo de transição energética e que popularizem a produção fotovoltaica de energia elétrica no Brasil. Portanto, as pesquisas e projetos desenvolvidos pela ADAE há cerca de três décadas em todo o país apontam que a promoção de direitos e o acesso à produção de energia solar é ou pode vir a ser uma importante ferramenta para a transformação social que o Brasil tanto necessita. No âmbito deste projeto, a ADAE foi contratada para prestar serviços de consultoria técnica visando o desenvolvimento de atividades e produtos referentes ao marco regulatório do setor elétrico associado à construção de uma metodologia de participação social na implementação operação e manutenção dessa usina solar fotovoltaica que vai ser instalada no reservatório da PCH Santa Marta localizada no município de Grão Mogol no estado de Minas Gerais. No entanto, apesar dos esforços e da atuação na busca dos objetivos deste projeto que em breve síntese seriam a realização de atividades de formação com os sujeitos participantes através da construção dessa metodologia inovadora de participação social sobre o que é o marco regulatório contemplando as especificidades desse marco regulatório no âmbito da microgeração distribuída e compartilhada as estruturas e modelos de tarifa social de leilões de energia de sistemas híbridos e os parques generadores de contratações flexíveis. Além disso, buscamos como objetivos centrais estimular a participação social na formulação de propostas desse marco regulatório contemplando a microgeração distribuída e estruturas e modelos de tarifa social que pensem e articulem esses novos sistemas híbridos de produção fotovoltaica. Também a elaboração de relatórios e estudos que proponham alterações no marco regulatório pensando as especificidades da microregião abarcada pelo projeto e também atividades de incidência direta nas transformações e mudanças no marco regulatório que vem ocorrendo nos últimos anos tanto para a geração distribuída como no âmbito da construção de políticas públicas que fortaleçam tarifas sociais de energia elétrica nós bem sabemos o alto custo da tarifa social principalmente para as populações dessa região nesse aspecto deputada me parece importante essa audiência pública pelo seguinte ela busca resgatar algo que tem sido negado cotidianamente a essas populações antigens o direito a participação né e participar significa tomar parte construir ativamente algo que é comum no caso específico das políticas públicas do sistema elétrico elas ignoraram a participação social e vários estudos e pesquisadores apontam que violaram inúmeros direitos humanos dessas populações atingidas portanto um dos elementos cruciais da inovação deste projeto é que ele está sendo construído de forma participativa com essas populações que cotidianamente foram ignoradas pelas empresas do sistema elétrico diversos produtos estudos foram elaborados vários pesquisadores me antecederam e demonstraram a relevância desse projeto de P&D mas eu gostaria de ressaltar o seguinte a pesquisa desenvolvida por esse conjunto de pesquisadores ela vem sendo significativamente prejudicada pelo corte de verbas e pela suspensão desse projeto e muito se escuta dizer de o que que seria a inovação desse projeto a inovação a primeira delas me parece importante que conste na ata desta audiência pública é que pela primeira vez na história do estado de Minas Gerais essas populações atingidas tem direito a ser escutadas e construir um P&D voltado para um modelo de desenvolvimento comunitário participativo que acesse direitos e que possibilite que elas sejam promotoras do seu próprio desenvolvimento muito ouvimos nos relatos feitos pelos pesquisadores populares naquela região de que várias empresas e várias experiências de supostos modelos de desenvolvimento tentaram ser aplicadas naquela região grande parte delas ignorou essa população e não estimulou o fortalecimento dos modos de vida e da organização dessas populações esse projeto vai em sentido contrário e talvez por isso seja tão importante e busque a sua retomada principalmente pelo papel crucial nesse processo promovido pelo movimento dos atingidos por barragens essa articulação nacional de busca por direitos promovida pelo próprio MAB trouxe resultados significativos na vida dessa população e tem trazido alterações inclusive no marco regulatório do sistema elétrico apenas como modo de exemplo eu ressalto duas questões que me parecem importantes para este caso até o início do projeto Vereda Sol e Lares a região do Vale do Jequitinhonha possuía apenas 599 unidades consumidoras com geração distribuída fotovoltaica esse projeto se propõe a construir e possibilitar que 1250 famílias ou seja 1250 unidades consumidoras passem a fazer parte da geração distribuída desse país ou seja vai se triplicar o número de famílias e unidades consumidoras que vão estar produzindo energia através da matriz fotovoltaica tão estimulada internacionalmente e que infelizmente ainda não é devidamente valorizada no nosso país isso já é um dado fundamental uma conquista desse projeto mas um outro aspecto me parece também importante de mencionar nesta curta fala que eu organizei aqui para expor para os senhores dos estudos e pesquisas que nós observamos foi verificado no âmbito da análise do marco regulatório que uma das principais políticas públicas para as populações de baixa renda a tarifa social de energia elétrica ela não estava acessível para mais de 50% da população que tinha direito a esse tipo de benefício tarifário isso é um dado concreto resultado dessa pesquisa sistematizada por vários pesquisadores e que inclusive com a incidência e articulação das comunidades locais e do movimento dos atingidos por barragens possibilitou que no âmbito do poder legislativo federal na câmara de deputados fosse aprovada a lei 14.203 de 2021 ou seja neste ano foi aprovada uma mudança na lei que aplica as recomendações que os estudos produzidos no âmbito deste projeto referiam que metade da população que possui esse direito estava tendo negado o acesso a tarifa social e por isso com essa nova legislação resultado da articulação e dos estudos feitos aqui se possibilitou que hoje as companhias de energia façam uma atualização automática do cadastro desses beneficiários e que todos aqueles que têm direito possam passar a usufruir deste desconto tarifário que hoje é um direito previsto em lei uma conquista do projeto Vereda Sol e Lares por fim para não me alongar mas fico à disposição para sanar qualquer dúvida eu gostaria de ressaltar que a experiência que tivemos ao longo desses anos de pesquisa demonstra a riqueza da cultura desse povo mineiro que resiste a inúmeras violações que a construção de barragens acarretou naquela região e eles sempre reivindicam que o acesso à energia principalmente para essas populações de baixa renda deve superar essa perspectiva mercadológica que tende a dominar os debates tecnicistas sobre o tema e deve passar a ser reconhecida assim como um direito humano fundamental a energia é um direito e hoje num contexto de redução e flexibilização de direitos fundamentais e de extremo aumento das tarifas de energia projetos como Vereda Sol e Lares possibilitam que essas populações de baixa renda tenham mecanismos de acessar essa tecnologia que vem sendo desenvolvida internacionalmente e que vai promover uma transição energética fundamental para garantir que ninguém fique sem energia basta de apagão de contas de energia caras pois nós concebemos a energia elétrica como um direito humano fundamental que deve ser garantido para todas e todos muito obrigado nós que agradecemos muito obrigada pela sua presença pela contribuição pelo debate aqui conosco na sequência eu quero chamar Leonardo Pereira que está conosco também por videoconferência que vai trazer aqui a sua contribuição ao nosso debate o Leonardo que é gerente de geração da cooperativa de geração de energia e desenvolvimento então Leonardo seja muito bem-vindo com a palavra para que você traga as suas contribuições muito obrigada deputada Beatriz uma boa tarde a todos presidente deputados demais deputadas e demais pessoas da mesa e os ouvintes que estão acompanhando remotamente você poderia por gentileza colocar a minha apresentação bom todo mundo me escuta sim tá ok bom aqui eu vou apresentar um pouco do consórcio vereda sol e lares o consórcio ele foi criado com o intuito então de implantar o projeto o projeto da usina flutuante o consórcio atualmente é formado então por duas empresas tá eu sou Leonardo Pereira Cassol sou gerente de geração da operativa de geração de energia plural tá e também sou responsável técnica representante aí do consórcio pode passar por gentileza bom aqui apresentando rapidamente quem são as empresas que estão construindo a usina que fazem parte do consórcio então uma delas é a cooperativa Creeral foi fundada lá em 1969 pelos agricultores que também necessitavam de energia nas suas propriedades né então no passado foi muito difícil uma história com muita luta também dos agricultores aqui da região hoje a Creeral está presente em 37 municípios tem 7.678 associados e desde 2010 então ela é uma permissionária de serviço público tá no ano de 2014 a cooperativa iniciou os trabalhos na área de internet e telefonia com fibra ótica tá atualmente ela tem de 2.000 associados com energia com telefonia internet tv a cabo tá 37 municípios também a cooperativa também tem tem um dos braços que é a geração de energia tá então ela desenvolve projetos implanta projetos e opera projetos de geração atualmente ela tem duas CGH tá a baúna e cascata das andorinhas uma de 720 quilowatt e uma de 1 mega ambas vendendo energia no mercado livre tá temos a PCH dos índios de 8 megawatt também no mercado livre PCH Santa Carolina 10.5 megawatt no mercado regulado tá nos leilões aí do governo temos a UTS Sonssepé uma termoelétrica movida a queima de casca de arroz também no mercado regulado nos leilões aí do governo federal temos a PCH furquilha 4 P13 megawatts também no mercado regulado vendendo energia pra 28 distribuidoras aí de todo o país e também temos algumas usinas na modalidade de geração distribuída então temos uma usina operando em Brasília uma usina de 1.2 megawatt pico temos a usina fotovoltaica Iacanga uma usina de 3.9 megawatt pico que entrou em operação aí na sexta passada estamos construindo também a UFV Sonssepé são 3.5 megawatt pico prevista pra conectar no final deste ano e temos mais duas CGHs em Santa Catarina também no processo BGD CGH Bortoloso de 1.6 megawatt e PCH IBCU de 4.3 megawatt por gentileza se pode passar a página a outra empresa então que faz parte do consórcio é a bioengenharia elétrica uma empresa de engenharia elétrica execução de obras faz toda parte industrial residencial enfim e fotovoltaica também tanto projeto quanto execução pode passar por gentileza então basicamente o consórcio se chama consórcio veredas sol e lares as empresas consorciadas são a Creiral e a bioengenharia e o objeto do consórcio então é a chamada pública E.D. 01 de 2018 que trata da implantação treinamento supervisão técnica operação e manutenção da usina fotovoltaica flutuando passa por gentileza bom aqui rapidamente os dados gerais do consórcio é o consórcio a razão social é consórcio vereda sol e lares ele está sediado hoje aqui no município de Erechim no Rio Grande do Sul das empresas que compõem o consórcio então tem a Creiral que faz a parte da gestão técnica e administrativa e a Emil Engenharia que é responsável então pela engenharia e mão de obra pode passar bom falando um pouquinho do projeto tá então o projeto ele foi definido obviamente com várias entidades tá todas as entidades que aqui estão presentes ok então foram diversas reuniões técnicas com fornecedores detentores de tecnologia tá realizadas remotamente presencialmente enfim pra a gente obter então o fechamento do projeto executivo o que nos vai dar a possibilidade de na sequência fazer a sua execução hoje o projeto tá ele contou com algumas alguns fornecedores terceiros que é a F2 Brasil que é a detentora da tecnologia e que forneceu os flutuadores tá o consórcio na parte de engenharia e definições do projeto executivo e uma empresa chamada Aquamar e Mariner Engenharia Naval essa empresa foi responsável então pelo dimensionamento tá do sistema de ancoragem ok atualmente o projeto conta então com basicamente 7.500 flutuadores entre principais e secundários tá esses equipamentos hoje conforme foi comentado pela Sônia estão todos alocados num pavilhão alugado no município de Montes Claros tá isso já faz em torno de um ano e meio tá os módulos fotovoltaicos são 2.960 módulos monocristalinos também estão todos eles disponíveis tá inclusive os inversores temos ainda mais três tecnologias de módulos que ainda estão aguardando aprovação técnica e comercial que desde então o projeto básico o fechamento da chamada pública ou o desenvolvimento do projeto executivo tivemos algumas alterações técnicas em tecnologias em potências de módulos né então hoje isso tá ainda aguardando uma aprovação técnica e comercial que deverá ser retomada com a retomada do projeto tá o sistema de ancoragem também foi dimensionado em conjunto com o fabricante dos flutuadores e com essa empresa de engenharia naval tá foram avaliadas alternativas de ancoragem sendo que a alternativa mais viável no caso de do reservatório de Gromogol se mostrou através de blocos de concreto tá então serão 58 blocos de concreto de aproximadamente 5 mil quilos estarão dispostos lá no fundo do rio certo e desses blocos sairão linhas até o lago né o espelho d'água onde vai ser feita a ancoragem então da ilha flutuante conforme comentado anteriormente pelo Dênio tá então basicamente aqui a gente tem uma imagem do projeto então temos aqui a ilha flutuante os arranjos de módulos ao redor vocês conseguem ver algumas linhas em vermelho que são todos os 58 blocos de ancoragem que eu citei uma linha de boias do cabeamento saindo da ilha e chegando em terra firme até o eletrocentro tá então esse eletrocentro também conforme o Dênio comentou ele está em terra firme ao lado da substração de conexão o objeto hoje da reunião enfim o projeto depende de uma sessão da área dessa área do eletrocentro da CEMIC pra Evas pra conseguir que o projeto consiga sair do papel a geração de energia estimada pra se ter uma ideia é na casa de 202 megawatt hora mês o que corresponde aí conforme anteriormente comentado ao atendimento de mais ou menos 1250 famílias ou 5 mil pessoas tá pode pode seguir bom foram celebradas conforme comentado algumas parcerias técnicas do consórcio com empresas terceiras detentoras de algumas tecnologias principalmente os flutuadores tá então a empresa fotovoltaico flutuante Brasil forneceu os flutuadores o dimensionamento da ilha do sistema de ancoragem e posteriormente quando do início da construção fará todo o treinamento técnico dos colaboradores que serão contratados na região pra fazer a montagem e também a posterior manutenção desses flutuadores a CISIS Brasil é uma empresa dedicada no mercado de energia solar que vende equipamentos e também executa obras aqui basicamente compramos os inversores módulos cabos e demais equipamentos do sistema de geração e a Aquamar e a Aline Service é uma empresa lotada em Itajaí ficou responsável então ficará responsável pelo fornecimento de materiais e serviços de mão de obra pra executar esse sistema de ancoragem e também pra executar o sistema de sinalização náutica pode passar por gentileza bom algumas perspectivas aqui que a gente tem pra retomada do projeto então é uma nova solicitação de acesso junto a SEMIG que já tá já tá em andamento visto que com a paralisação do processo né do projeto não foram assinados aí os contratos de conexão e compra de energia regulada tá então esse processo tá sendo retomado a fim de obter o parecer de acesso pra construir as obras de conexão então na sequência a liberação da área conforme anteriormente eu comentei né a área em terra firme pra implantação do eletrocentro e da substração de conexão a temos a consolidação então da contratação dessa empresa responsável por esse sistema de ancoragem de sinalização um sistema bem específico com equipamentos específicos balsas enfim toda uma série de materiais e equipamentos que são necessários pra conseguir colocar as coitas lá no fundo do rio de forma correta tá nos pontos ideais temos também que retomar as entrevistas né com os trabalhadores locais pra fazer a montagem e posterior operação e manutenção tá então lá em 2020 fevereiro nós estivemos lá nos municípios fazendo uma rodada de entrevistas obviamente retomando o projeto nós precisamos atualizar isso e partir pra efetiva contratação desses colaboradores tá tendo tudo isso nós conseguimos então visto que os equipamentos já estão disponíveis iniciar a implantação da usina ok pode passar por gentileza aqui um breve cronograma previsto após a liberação da área tá após a liberação da área então teríamos aí em torno de 60 dias ainda pra um teu parecer de acesso e mais 150 dias pra que possamos fazer as adequações das obras na via pública ou seja o trecho de rede da usina até o alimentador conectado e as adequações na substação da PCH Santa Marta a fim de conseguir despachar a energia da usina flutuando temos aí em torno de 120 dias pra montagem a montagem da eletromecânica da ilha flutuando e do respectivo sistema de sinalização e de ancoragem temos aí concomitantemente com a montagem a execução da obra civil da substação e do eletrocentro e a respectiva montagem eletromecânica que deve demorar em torno de 90 dias então hoje estimamos aí retomando o projeto uma data de mais ou menos 180 dias pra conclusão do projeto ok você pode passar por gentileza bom pessoal era isso fico à disposição aqui agradeço a atenção dispensada e fico me coloco à disposição também pra dúvidas esclarecimentos dizer a todos que estamos aqui preparados pra retomar e ansiosos pela retomada do projeto tá queremos tanto executar essa usina quanto a EDAS quanto as demais entidades os atingidos enfim podem contar com o consórcio pro que for necessário ok Leonardo obrigada pela sua presença e participação conosco agora eu quero convidar o Luiz Henrique Luiz Henrique é assessor auxiliar técnico do projeto é da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social pra que ele traga suas contribuições também ao nosso debate Olá boa tarde boa tarde deputada Beatriz Sequeira isso eu também quero cumprimentar todos os demais deputados presentes saudar os representantes da Semig da Semig Sim da PUC das entidades parceiras do Observatório do Instituto Federal do Norte Minas Gerais entidades parceiras do projeto Vereda Sol e Lares e cumprimentar especialmente também as atingidas e aos representantes dos movimentos atingidos por barragens aqui presentes e aqueles também que nos acompanham na transmissão dessa audiência meu nome é Luiz Henrique Xcacho eu integro a equipe da IDAS na execução desse projeto eu montei também uma breve apresentação são apenas dois slides mas pra facilitar o acompanhamento né dos que estão aqui na audiência sobre os aspectos mais gerais do status de execução do projeto tá então isso se puder passar os slides bom primeiro eu farei uma breve contribuição né uma rápida contribuição sobre as considerações gerais do status de execução do projeto complementando né ou destacando aspectos que já foram abordados né pelas exposições anteriores né da EDS e dos demais parceiros né inicialmente gostaria de mencionar que no nosso entendimento né da EDS desde o início do projeto temos realizado o cumprimento adequado das etapas de execução do projeto e buscamos né da melhor maneira possível conduzir a coordenação desse desafiador projeto interagindo e dialogando com as entidades executoras e a CEMIG buscando sempre mantê-las informada dos avanços e buscando construir conjuntamente os caminhos para a superação dos inúmeros desafios encontrados no desenvolvimento desse projeto sobre as etapas de execução do projeto nós de uma forma geral já realizamos a entrega CEMIG de dez entregas de produtos contendo diversos relatórios técnicos referentes aos objetivos as etapas que foram apresentadas pela IDN na execução do projeto certos ainda de que são relatórios iniciais são relatórios parciais conforme está previsto no plano de trabalho mas que também permite o acompanhamento da evolução dos trabalhos realizados e o alcance também do desenvolvimento das pesquisas nessa apresentação gostaria também de detalhar um pouco mais remontando ao início do período de execução do projeto quais foram as ações e os passos realizados pela IEDAS visando a implementação da usina solar fotovoltaica flutuante a nossa usina então de maneira breve logo no segundo mês do projeto nós procedemos a contratação de uma empresa de engenharia renomada no mercado do setor elétrico para a elaboração do projeto básico da usina a discussão do projeto básico da usina envolveu diretamente as equipes técnicas das entidades executoras e também do corpo técnico da CEMIG sendo realizada uma análise bastante vigorosa das especificações técnicas do sistema de geração fotovoltaico foi feita uma análise sobre os módulos fotovoltaicos as estruturas de fixação e suportes os inversores os cabos conectores enfim todo o conjunto também de subsistemas e componentes da usina e alguns passaram inclusive por seis revisões até a finalização e aprovação do projeto básico definitivo então esse prazo de discussão do do projeto básico decorreu ao longo de quase seis meses de forma simultânea a elaboração do projeto básico da usina outras medidas foram adotadas pela IEDAS entre elas as providências necessárias para o licenciamento ambiental do empreendimento então diálogos foram estabelecidos junto ao IGAM para o entendimento do impacto do projeto sobre o reservatório e a instrução também no Instituto Estadual de Floresta de um processo visando o licenciamento ambiental para a implementação da usina houve também o levantamento e desenvolvimento de dados sobre o monitoramento da qualidade da água no reservatório da PCH Santa Mata os estudos foram baseados no manual de procedimentos de coleta e metodologia de análise de água a previsão inicial era de realizar seis coletas duas por ano em intervalo de seis meses nós iniciamos foram realizados levantamentos de dados históricos de 2010 a 2014 e coletas para análise da água entre março e julho de 2019 sendo suspendidas as coletas subsequentes em razão ainda da imprevisibilidade do início efetivo da instalação da usina esses estudos estão sendo executados pela IHRAS mas eles serão entregues e subsidiarão esses dados e informações as pesquisas serem executadas pela PUC também ingressamos com uma etapa de implementação da usina a solicitação de acesso junto a CEMIG para a conexão da usina fotovoltaica a rede de média tensão existente próxima a PCH Santa Mata o parecer de acesso foi emitido em 3 de janeiro de 2020 e a partir da sua análise do parecer de acesso optamos pela realização de uma cotação de serviços de engenharia necessários para realizar as obras previstas para a conexão da usina o que é dominado como obras pelo processo PATH procedemos ao final então o envio do contrato de uso do sistema de distribuição do CUJ e o contrato de compra de energia regulada CCIR diretamente então para a CEMIC entretanto esses procedimentos acabaram não prosperando e tiveram o seu prazo de tramitação expirado porque um dos componentes para a conclusão desse procedimento é o documento de posse do imóvel onde a usina está sendo implementada e como apontou o Leonardo nós já estamos também ingressando com uma nova solicitação de acesso bom e por fim no processo rápido também após a conclusão do projeto básico definitivo em cerca de dois meses nós procedemos a elaboração e a publicação de uma chamada pública para a contratação de uma empresa que acabou culminando no consórcio para a implementação da usina então ainda no início de 2019 nós celebramos o contrato com o consórcio Veredas Solilares que acabamos de ver a apresentação e que trouxe o estágio de evolução do processo para a implementação da usina com a aprovação já do projeto executivo a aquisição dos equipamentos e que desde o início de 2020 ou a mil e meio quase já estão disponíveis para execução e implementação e que provisoriamente estão abrigados então no galpão em Montes Claros Bom poderia passar para o próximo slide por favor Bem o que ocorre né hoje para a gente avançar então na etapa de implementação da usina seguindo a legislação vigente né seja da geração distribuída ou do licenciamento ambiental ainda deve deter e comprovar a posse do imóvel que será objeto da intervenção ou seja né da intervenção ambiental e também da instalação do empreendimento né da nossa usina de uma forma geral ainda iniciou as tratativas sobre esse tema junto a CEMIG desde 2018 né desde o início do projeto após análise e ao final dessa avaliação a proposta apresentada pela CEMIG para a formalização da sessão diária né foi a celebração de um primeiro termo aditivo ao convênio né que iniciou a sua tramitação para assinatura no início de 2020 mas ainda no início de 2020 né em 13 de fevereiro de 2020 nós fomos informados então pela CEMIG sobre a suspensão dos recursos financeiros do convênio esta suspensão abrangeu inclusive a períodos retroativos né em que existiam previsões ou foram contingenciados recursos que seriam desembolsados nos meses de agosto e dezembro de 2019 na motivação apresentada pela CEMIG para a suspensão dos repasses incluía né a necessidade desse da celebração então desse instrumento jurídico do primeiro termo aditivo que permitiria a sessão não onerosa da área paraedas dessa área no entorno da PCC PCH Santa Marta que são de propriedade da CEMIG geração e transmissão esta conclusão então a celebração do instrumento permitiria então avançar para a instalação da usina no desenvolvimento do projeto e da pesquisa infelizmente a celebração desse instrumento do primeiro queima aditivo não 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 foi concluída né ao longo dessas tratativas junto a CEMIG sobre a sessão diária nós também propusemos pela EDA a possibilidade de celebração de instrumento alternativo né ao tema aditivo com a possibilidade de celebração da sessão através de um termo de comodato é bom o fato é então que os recursos foram suspendidos e a sessão diária também não foi concluída né é eu gostaria de reiterar apenas para evidenciar e deixar claro também todas as etapas listadas né por mim no momento anterior no slide anterior foi de forma panorâmica né mas são as etapas fundamentais para a instalação da usina e mais elas dependem da comprovação de posse do imóvel da EDA para avançar ou concluir em cada um daqueles procedimentos né por fim há também né as consequências do contexto da pandemia que dificultaram ainda mais o desenvolvimento das pesquisas né do projeto em gerais então em resumo assim a situação que temos é a seguinte né sobre o status de execução geral do projeto hoje houveram avanços entregas foram feitas mas há uma redução significativa das atividades do projeto das pesquisas incluindo também a desmobilização dos recursos humanos investidos e com possíveis perdas né decorrentes da descontinuidade do projeto com possíveis perdas na curva de aprendizado né alcançada até agora na evolução do projeto das pesquisas e dos procedimentos empregados então para instalação da usina até aqui e também essa situação dos equipamentos da usina estarem armazenados de forma provisória né com riscos a perdas ou prejuízos comentados já pela professora Sônia sobre a eficiência desses equipamentos né aguardando a conclusão então da sessão diária e de uma necessária e fundamental repactuação do plano de trabalho do projeto visando a sua retomada e continuidade né então importante destacar e aí enfatizo assim vou concluindo que embora tenha passado por essas dificuldades e desafios que mencionei o projeto segue em vigência né a sua vigência está estabelecida até 8 de março de 2022 e a Ida segue empenhada realizando os esforços possíveis na condução e no cumprimento do objeto da melhor forma possível então é um pouco esse né a situação do projeto e aí gostaria de agradecer e também devolver a fala aí para a condução dos trabalhos obrigado Luiz muito obrigada nós que agradecemos a sua presença e participação conosco passo agora as considerações para Franklin Moreira Gonçalves assistente da diretoria relações institucionais da CEMIG que aqui está representando todos da CEMIG que foram convidados para esta audiência Franklin obrigado pela sua presença com você a palavra para trazer as informações esclarecimentos e encaminhamentos em relação ao projeto Obrigado deputada quero inicialmente cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira estender os cumprimentos ao presidente da comissão João Magalhães os demais deputados que aqui tiveram Zé Reis e o Raul Belém outros que nos acompanham as pessoas que também acompanham essa audiência o Jocely que está aqui na mesa cumprimentar também o Luiz como coordenador do projeto e assim cumprimentando todos que fazem a parte de gestão desse projeto cumprimentar o Dênio prazer em rever o Dênio mesmo que a distância um técnico renomado na CEMIG e que continua ainda na academia contribuindo para a pesquisa desenvolvimento dessa fonte energética tão importante principalmente para o estado de Minas Gerais cumprimentar a dona Alaide de Almeida e assim cumprimentar todos os atingidos por barragem CEMIG reconhece a importância da luta e está sempre de portas abertas para poder atender as demandas e equacionar e mitigar os possíveis impactos ainda existentes nos processos de construção de ideias elétricas e aqui abri um parênteses dona Alaide em relação ao que a senhora trouxe aqui para a audiência essa questão da sua conta de energia uma dívida que está sendo cobrada já peguei aqui o seu telefone com assessoria vou entrar em contato com a senhora para que a gente possa equacionar e levantar o que está ocorrendo bom eu vou ser bem breve até pelo diantar da hora deu para ouvir bastante aqui as pessoas mas dizer que a CEMIG tem um modelo de negócio onde parte desse modelo de negócio tem a ver com a implantação de solares flutuantes nos nossos reservatórios o principal exemplo é a usina de Três Marias é o nosso mar de Minas que tem um potencial gigantesco para a implantação dessas usinas solares flutuantes temos ali também uma conexão estabelecida porque toda usina tem uma substância o que vai facilitar ecoar essa energia e hoje um grande problema que nós temos para a energia solar no nosso estado é esgotamento da capacidade de conexão a CEMIG perdeu no ano de 2017 3 mil megawatts só para ter ordem de grandeza nós estamos falando de uma usina aqui de Santa Marta que é usina fotovoltaica de de 1 mega e nós perdemos 3 mil megas e precisamos recompor o nosso laço de geração de energia para que mantenha uma energia de qualidade para os mineiros para a nossa indústria para o nosso envolvimento para a qualidade de vida das pessoas para a saúde inclusive das pessoas que muito depende de equipamentos elétricos e sem energia não terá condições de fazer os seus tratamentos então nós estamos nessa busca de recuperar isso temos um parque um projeto para poder ampliar também o nosso parque de térmicas a gás junto com a nossa gasmiga que é a nossa subsidiária para poder conseguir recompor o nosso laço como havia dito antes vamos aqui então ao problema em tela por que o projeto parou o projeto parou porque a gente precisava de uma anuência ao termo aditivo de sessão da terra por parte da Axel que é uma parceira do projeto por questões de governança internas da Axel nós não conseguimos essa aprovação o projeto ficou parado e tivemos que trabalhar internamente uma alternativa para a sessão da terra porque sem a sessão da terra tem impactos na implantação da usina na implantação dos equipamentos na conexão desses equipamentos a rede de distribuição da CEMIG e criamos uma rota alternativa como bem disse aqui o Luiz que é fazer o comodato então nós estamos trabalhando esse processo o comodato tem que ser aprovado pela diretoria da CEMIG esse é o aspecto original que levou a suspensão do projeto porque ele não teria como ser executado se não teve a questão da sessão onerosa da terra e foi um contorno que nós estamos fazendo para poder evitar que tenha a anuência de outros parceiros e assim a gente possa ganhar agilidade um outro aspecto importante para ser ressaltado é porque a parte de um projeto principalmente os aspectos sociais de pesquisa junto às pessoas como disse aqui a menina que o galo cantou ali já dizendo um prenúncio do que vai ser o jogo hoje vê se eu me lembro do nome dela a a a andréia né ou seja que que é é é é ou seja precisa que haja uma retomada do projeto né e aí o que que ocorre né ou seja a a parte de P&D é é uma parte vamos dizer assim diferente da parte do projeto somente a parte do projeto social que é um projeto de baixo pra cima né assim que a gente acha que é que é importante envolver as pessoas em elaborações de projetos principalmente projetos de pesquisa e desenvolvimento né até porque os nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento não sejam o que tem sido até hoje no país só a produção de paper muitos livros muitos artigos mas pouco PIB nós temos que transformar paper em PIB né são recursos da sociedade são recursos dos consumidores que tem que ter aplicabilidade né pra que haja desenvolvimento porque sem crescimento econômico sem desenvolvimento econômico nós não vamos conseguir ter gerar não vamos conseguir ter desenvolvimento social não vamos conseguir distribuir renda não vamos conseguir gerar gerar riqueza pras pessoas né e aí a gente precisa trabalhar melhor essa questão do P&D né Semig vai contratar também um consultor já está em vias de iniciar o projeto pra poder fazer a conformidade com aquilo que a NEL aceita porque o P&D nós estamos falando de 23 milhões e 700 mil reais o valor total do projeto já foi desembolsado pela Semig 16 milhões e 600 mil reais né e nós queremos que esse projeto seja reconhecido pela NEL né são recursos que vem da tarifa dos consumidores pra bancar a parte de tarifa social pra bancar a parte de P&D pra bancar a parte de eficiência energética então nós estamos buscando que esse projeto esteja em conformidade com a lei que regulamenta essa questão do P&D que é a lei 9.991 de 2000 né e nós achamos que alguns produtos eles precisam ter mais robustez né robustez técnica alguns evitar repetições né como está em algumas entregas né pra que ele tenha vamos dizer assim condições de ser aprovado e a gente não perca esses 24 esses 23 milhões e 700 né então o Luiz inclusive já tem nos ajudado né já tem aí trabalhado pra poder mitigar um pouco essas dificuldades né e talvez é preciso carregar um pouco mais nos aspectos técnicos né pra que não tenha glosa né as pessoas que já trabalharam em P&D algumas já falaram aqui sabem como que é o processo de aprovação por parte da ANEL é uma agência de caráter muito técnico né então ou seja a parte social né ela precisa também ganhar um pouco mais de de algumas revisões né as entregas no no começo elas foram elas foram muito foram muito boas a parte de pesquisa né como eu disse aqui ela foi muito boa junto a a comunidade né a parte de revisão bibliográfica né elas também foram bem produzidas no início né mas a gente precisa trabalhar em parceria pra que a gente tenha condições de não perder a aprovação por parte da ANEL que pode inclusive comprometer a própria credibilidade em outros processos de P&D em outros processos de P&D e também perder a credibilidade em relação ao próprio projeto né e a própria intenção da associação da EDAS em relação a levar adiante pra outras experiências esse tipo de projeto né e tem sabe até podendo enquadrá-lo como sendo um projeto de P&D né mais alguns outros aspectos aqui né ou seja é os parceiros precisam endossar né por exemplo assim a PUC precisa endossar as entregas né ou seja outros parceiros que estão né porque a PUC tem credibilidade né ou seja eu acho que os produtos nem todas as entregas foram submetidas para todos os parceiros para que façam endossamento né outra coisa que é importante né a parte regulatória né a parte regulatória não pode ser uma repetição só da parte social né nós temos que lidar com a regulatória como ela existe hoje ou seja uma coisa é a gente querer né que seja um outro modelo de regulação mas é com esse modelo que tem hoje que nós temos que lidar é com esse modelo que tem hoje que nós temos que fazer um link do modelo de negócio para geração de energia solar ou seja como que esse modelo né de geração de energia solar flutuante ele propõe alterações no marco regulatório né por exemplo né para que a gente tenha condições de ter um período de concessão deputado Beatriz por exemplo as nossas usinas a nossa usina Três Marinho outras nós renovamos a concessão em 2015 né renovou em 2015 já tem seis anos de operação a renovação foi por 30 anos né mas se a gente colocar nossas plantas flutuantes ela vai ter o mesmo período de concessão porque não pode ter 30 anos certo então assim são questões regulatórias né que eu acho que é interesse para todo mundo mas que a gente tem que trabalhar com aspectos mais técnicos com aspectos regulatórios né o viés social importante mas assim nós vamos conversar com uma com uma entidade com a agência reguladora que ela é pautada por outros viés né que um viés regulatório um viés técnico né então assim essa contribuição é uma expectativa que a gente tem né em relação aos modelos de negócio né o Denis o Denis foi muito feliz né acho que pode nos ajudar muito também para poder dar mais robustez às entregas que estão feitas né a questão das perdas né a questão do sistema de supervisão e controle ou seja despachar né não só a geração de energia solar mas ao mesmo tempo que despacha solar porque você tem sol durante oito horas do dia mas depois você tem que despachar geração hídrica né então assim como que a gente tem o mesmo sistema de supervisão e controle que tem a conta de fazer esses dois despachos ao mesmo tempo né porque isso a gente consegue ou seja ganhar escala para poder implantar ganhar credibilidade ou seja ter tecnicamente tecnologicamente os instrumentos os sistemas necessários para poder inovar ter originalidade né como requer hoje os processos de P&D né então assim são alguns ajustes né eu acredito que não vai ter dificuldade com os gestores do projeto né para que a gente sente a mesa né converse tecnicamente né nós vamos trazer um consultor que conheça esse processo né de o que que a ANEL quer para poder aprovar né para que a gente não perca recursos tudo nós estamos falando de 24 milhões né inclusive pode comprometer a credibilidade né não só da CEMIG mas de todos os parceiros né uma vez que a ANEL vier fazer uma glosa dessas entregas né então eu acho que é que é isso eu vou ficando por aqui é o outro exemplo que o que o que o que o que o Dênio deu que eu não queria deixar de falar né ou seja como que a gente consegue né de repente ter também no modelo regulatório né é alguma coisa que eu acho que começou mas ainda está muito um pouco genérico né para reduzir os nossos custos de operação e manutenção né já que ele é muito mais caro né você tem que ter pessoas especializadas e a nossa expectativa gente é que a gente pudesse assim não só ter a questão da energia e aqui falando um pouco da minha parte da minha trajetória né mas que isso pudesse ter também pessoas que uma vez que vão participar né socialmente da implantação da operação da manutenção dessas dessas usinas que possa formar mão de obra para poder implementar em várias em várias usinas que nós temos no estado de Minas Gerais que a CEMIG permite né porque a tarifa social ela é importante os ganhos para 1.200 famílias mas o que dá mais dignidade ao emprego né ou seja ter também ali um espaço de desenvolvimento né dessa fonte em Minas Gerais eu acho que quase ninguém tem reservatório no país igual nós temos né e que pode ser uma oportunidade para gerar emprego gerar renda gerar desenvolvimento pensar na cadeia de produção de todos os equipamentos né vocês vão ao invés de importar de São Paulo né trazer de outros estados a gente gerar essa cadeia de desenvolvimento aqui né capacitar as pessoas né para que a gente tenha condições de gerar renda no nosso estado tá então eu vou essa questão da microbiologia né as macrófitas né que resolve muito Daniel nós temos de macrófitas aqui perto na usina de gafanhoto né você sabe você foi da operação tem impedido em alguns momentos a gente operar a usina de gafanhoto aqui em Divinópolis né então vocês são elementos que criam originalidade no P&D né e levam uma aprovação por parte da ANEL eu vou ficar aqui por aqui porque eu acho que vai ter algumas perguntas a gente vai conversando mais ao final obrigado deputado nós que agradecemos Frank sua presença e contribuição aqui nas discussões eu vou passar agora para o José Andrioli que é da coordenação nacional do movimento dos atingidos por barragem essa nossa audiência é o requerimento que é de minha autoria foi proposto em parceria né com o MAB desde o início quando candidata e depois como deputada estadual eleita eu tenho um compromisso com os atingidos e atingidas por barragens e buscamos ao longo da legislatura trazer as pautas e fazer as defesas das mesmas no âmbito aqui do nosso cotidiano parlamentar primeira vez que nós tivemos esse diálogo e eu vendo a grandeza e a importância estratégica do projeto a participação popular que o projeto em si trazia e todo aprendizado do que vem com esse projeto eu achei gente o melhor lugar é a assembleia legislativa de modo que todos nós pudéssemos ter acesso a essa construção e evidentemente no caso desta audiência em específico avançar para que o projeto seja retomado então mais uma vez parabenizando pelo trabalho do MAB passo para as considerações do Jocely Andrioli para que ele traga aí as contribuições ao debate e nós possamos fazer os encaminhamentos finais muito bem agradecer aí a Beatriz Serqueira pela coordenação dos trabalhos e o requerimento dessa audiência parabenizar aí a todos os que falaram anteriormente as entidades que estão envolvidas nesse projeto a EDAS que era responsável pela coordenação dos demais envolvidos a Axion a própria Semigeficência que agora mudou o nome também a PUC Minas que tem acompanhado esse projeto as parcerias que a gente logrou alcançar nesse processo tanto com o observatório criado através da Universidade Federal dos Valos de Jequitião em Mucuri e também o Instituto Federal em Araçuaí ou seja é um conjunto de articulação para viabilizar uma coisa que é bastante importante para o futuro de Minas Gerais e do Brasil é uma pesquisa inédita primeiro é uma pesquisa inédita nós temos levantado desde o início quando se criou a lei do PID no Brasil é uma lei de 2000 já quando começou a ser debatida mas ela foi aperfeiçoada mesmo em 2004 no governo Lula inclusive e que obriga as empresas a usarem parte da sua taxa de liquidez na pesquisa na pesquisa e desenvolvimento isso é estratégico para o nosso Brasil é estratégico porque a pesquisa e desenvolvimento ela faz parte do progresso que visa alcançar o povo brasileiro então é uma lei que está em disputa inclusive porque se depender das empresas elas não querem investir dinheiro em pesquisa e desenvolvimento as empresas estão muito bem acomodadas no sistema atual gerando altas taxas de lucro mas pouco desenvolvimento ao nosso país então é uma luta inclusive essa lei é uma luta popular a implementação dessa lei e nós enquanto movimento de atingidos sabendo disso nós pautamos na época o governo Pimentel porque nós percebemos que na CEMIG os projetos de pesquisa e desenvolvimento pouco contribuíam com o desenvolvimento social e muito menos com o desenvolvimento estratégico o que mais tem na CEMIG é pesquisa de peixe 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 se todo o dinheiro já posto em pesquisa de peixe na CEMIG fosse implementado para a construção de um projeto de produção de peixe talvez esse estado estaria com o problema alimentar solucionado e portanto isso motivou o movimento a intervir na construção de uma pauta vendo a necessidade da população especialmente da bacia do rio Jequitinhonha e também da bacia do rio Pardo a situação grave inclusive por projetos da CEMIG como Irapé na região que atingiu toda aquela região até hoje não eram conhecidos atingidos agora tem uma lei se nós aplicar a lei que nós conquistamos na Assembleia aqui nessa casa e a Bia ajudou a construir inclusive a Peab nós vamos ver que todo o vale do Jequitinhonha é atingido por barragens porque o conceito agora está claro na lei é todos aqueles que tem a sua vida modificada seu modo de vida são atingidos deveriam ser reparados de forma integral infelizmente o Zema fez um decreto para tentar aliás um veto na lei para tirar o passivo para esconder o passado para não reconhecer a dívida que tem o setor elétrico mineiro a CEMIG inclusive com a população de Minas Gerais então esse PID no governo Pimentel foi aceito a construção estratégica dele no sentido de recuperar coisas estratégicas uma recuperação que visa fazer esse projeto é a dimensão social inclusive é um projeto ousado que propõe a própria anel o projeto vai propor a própria anel como desenvolver pesquisa de PID porque as normas técnicas da anel elas não estão adequadas ao devido e necessário desenvolvimento estratégico das regiões que tem a intervenção dos grandes projetos especialmente das populações atingidas então isso é ser ousado e isso é tecnicamente cientificamente algo importante de ser acrescentado na lógica do setor elétrico brasileiro e essa é uma disputa política inclusive é uma dimensão técnica mas ela está estruturada como uma disputa política vimos claramente aqui na fala da CEMIG que pauta agora uma fala diferente as regras do jogo para ter esse projeto elas foram cumpridas teve um edital público teve uma concorrência entre várias propostas a CEMIG internamente fez uma avaliação técnica já validando aos critérios da ANEL então essa informação não procede Franklin nesse momento que a CEMIG tecnicamente já validou sobre critérios da ANEL para não pôr em risco um recurso público e ser glosado lá na frente inclusive isso que pautou a classificação dos projetos e esse projeto então foi classificado porque ele está adequado às normas se desenvolvido e cumprido os objetivos apresentados tanto gerais como os específicos ele garante que esse projeto vai ser incorporado pela ANEL então essa é uma informação nova que aparece agora depois de tanto tempo paralisado que precisa ser readequado para cumprir o protocolo da ANEL muito estranho isso a impressão que dá é uma mudança de estratégia da empresa e que a gente não precisa falar Beatriz Serqueira o que nós temos visto nos últimos dias queremos te parabenizar inclusive pela atuação na CPI da CEMIG é vergonhoso o que estão tentando fazer com a empresa pública de Minas Gerais a CEMIG que é do povo como dizia o povo ontem na mobilização aqui em BH esse trem é nosso e que agora está sendo motivo de um dos maiores palcos de corrupção em nosso país manchando o nome da CEMIG manchando a história de Minas Gerais e esperamos que a CPI nessa casa aqui de fato apure com qualidade e bote na cadeia os responsáveis pela corrupção nesse estado fazendo com que a população tenha depois a transferência do valor dessa corrupção na sua conta de luz que é assim que funciona a lógica de uma administração que não é responsável com o bem público então portanto isso é muito sério e nós achamos que essa mudança de estratégia agora em relação a esse projeto do P&D tem a ver com a política tem a ver com decisões políticas porque para resolver o problema um problema que apareceu no caminho inclusive esse problema mostra inclusive um certo despreparo da empresa que propôs o projeto de pesquisa quem propôs o projeto dessa forma foi a CEMIG as entidades se propuseram a implementar esse projeto e desenvolver ele de acordo com as regras do jogo e portanto estava claro que quando eu faço um projeto eu tenho que levar em conta as condições objetivas a CEMIG não sabia que a área de ter a proposta a fazer o projeto não era dela do governo do estado e por isso originou todo esse problema de fazer a transferência de uma área de ver uma área alternativa e fazer ou seja foi uma que acontece nos projetos uma insuficiência do projeto motivado por isso e que agora precisaria ter sido resolvido já a EDA apresentou claramente aqui que teve propostas logo no início de como solucionar visto que a empresa Axion se negava a assinar o novo modelo proposto e portanto esperamos que isso seja solucionado o maior rápido possível porque hoje várias áreas da pesquisa estão sendo prejudicadas por essa paralisação então primeira questão importante e nós temos uma proposta já de vários requerimentos e questões aqui a serem apresentadas é que a população da bacia do Jequitinhonha e também a população mineira ao conhecer melhor esse projeto através dessa audiência pública não tem dúvida nenhuma que esse projeto é estratégico para Minas Gerais estratégico por vários motivos é uma alternativa tecnológica hoje na Europa para ter uma ideia os europeus estão tentando construir enormes baterias para armazenamento de energia imagina quanto que é apostar na construção de enormes baterias para armazenagem de energia elétrica porque a energia elétrica é difícil de armazenar a não ser as baterias no Brasil nós temos as baterias naturais que são os grandes lagos das hidrelétricas já construídas em Minas Gerais especialmente a caixa d'água do Brasil tem as grandes hidrelétricas e essa poderia ser uma alternativa estratégica ao desenvolvimento gerar energia solar preservar a água nos reservatórios e potencializar ainda mais o setor elétrico então é esse projeto ele tem isso como dimensão estratégica inclusive vai apontar no marco legal esse tipo de alternativa segunda questão importante é a tecnologia social é um dos primeiros projetos que levem de energia em nosso país é um dos primeiros projetos de energia isso é inovador que apresenta o como fazer a participação da população do entorno a população da região isso não existe existiu no Brasil uma ditadura que começou o setor elétrico brasileiro expulsando as famílias dos seus locais agora que nós conquistamos a lei quantos anos depois da construção do setor elétrico que fala dos atingidos aqui em Minas Gerais isso é inédito no Brasil então imagina o setor elétrico trabalhar com essas populações como sujeitas do processo esse é um é um produto da pesquisa extraordinário tem um valor científico e tecnológico muito importante só que isso muitas vezes não é contabilidade não é contabilizado nos lucros das empresas que tem como único objetivo fazer negócios e ter o lucro acima de tudo e de todos e não pensar o desenvolvimento nos países então nós não podemos mais se comportar como colônias nós temos que se comportar como um país que precisa de desenvolvimento e desenvolvimento precisa incluir as pessoas como sujeitas especialmente aquelas que são mais prejudicadas pelo tal desenvolvimento pelas grandes obras como é a população atingida por barragens então algumas questões importantes assim para os próximos passos e que a gente gostaríamos de colocar como requerimento primeiro é importante essa casa aqui ter clareza de como é que está sendo feito a pesquisa e o desenvolvimento em Minas Gerais especialmente o dinheiro da empresa Semig para isso nós solicitamos que seja solicitado a Semig inclusive qual foi o valor utilizado em P&D nos últimos três anos 2018 a 21 qual foi o valor acumulado e qual foi o valor gasto para nós ver se é um problema de recurso ou se é um problema de tentar não fazer a pesquisa e desenvolvimento conforme fala a lei então é fundamental a casa aqui apurar e levantar isso segunda questão importante estratégica é quanto e quais projetos que a Semig fez de P&D a população de baixa renda especialmente no vale do Jequitinhonha você tem outros projetos que envolvem a população para nós até ter comparativo depois como informação e qual é o valor previsto em 2022 para esse tipo de projeto para nós saber se está paralisado a pesquisa e desenvolvimento em Minas Gerais ou se de fato está sendo feito conforme manda a lei então essas informações a gente solicita e chamo que é muito importante para nós dialogar sobre o que significa essa ferramenta como uma das ferramentas necessárias ao desenvolvimento do nosso país um segundo processo aqui de requerimentos que nós gostaríamos de então solicitar a Semig é a retomada pelo caráter estratégico desse projeto é a retomada urgente desse projeto esse projeto aqui já foi muito bem falado por todas as exposições ele tem um sentido social muito importante tem um sentido tecnológico muito importante e tem entidades aqui foi falado inclusive de uma forma assim que ficou talvez mal entendida mas todo o trabalho apresentado até o momento e nós estamos acompanhando é de alta qualidade técnica dentro inclusive de todo o planejamento o plano de trabalho que foi feito se não fosse a paralisação contingenciamento de recursos esse projeto já estaria sido implementado a usina já estaria gerando energia nesse momento 1.200 pessoas famílias aliás com a sua conta de luz reduzida que vai trocar energia gerada com a Semig depois essas famílias vão administrar esse negócio inclusive estão se preparando para isso e isso pode ser uma alternativa a ser replicada em toda Minas Gerais a criar uma política pública inclusive onde não os grandes empresários vão gerar energia para acumular lucro privado mas a população de Minas Gerais poderia ter o seu desenvolvimento pautado pela geração de energia fotovoltaica em nosso estado visto que é um dos estados com maior potencial de insolação e produção de energia solar então a retomada nós solicitamos a imediata retomada pelo caráter estratégico desse projeto no semiárido mineiro especialmente na bacia do Jequitinhon e Eriupardo segunda questão importante é que se liberam os recursos aliás tem recursos que já estavam previstos no plano de trabalho foram gastos e não foram desembolsados ainda pela CEMIG então depois dela paralisar o projeto ela tem uma dívida anterior inclusive de liberação de recursos a gente solicita que isso aconteça porque já foi gasto o recurso e não foi desembolsado isso é muito sério porque traz problemas e compromissos que as entidades tiveram e que acabam pondo em risco descredibilizando o projeto terceira questão é que resolva esse negócio da área da sessão da área o Franco já falou que estão em diálogo com a EDAS esperamos que o mais rápido possível se tenha uma alternativa que já foi apresentada lá atrás poderia ser feito um contrato que resolveria essa questão então que de fato se resolva o mais rápido possível a sessão da área não onerosa para a EDAS poder dar sequência à implementação da usina nesse local também é importantíssimo ter uma o fato da paralisação ele traz vários prejuízos como falou os professores aqui por exemplo quem tinha bolsas de mestrado teve que parar o mestrado e o mestrado é estratégico ele está como função como ferramenta na pesquisa o produto da elaboração científica do jovem que está na universidade e está contribuindo com o projeto ele é central na análise depois do resultado da pesquisa então um exemplo apenas mas assim também são as outras áreas a área ambiental a área da degradação a área da da implementação da usina vai ter que reavaliar os equipamentos para ver qual é a qualidade isso tudo essa paralisação trouxe prejuízos e por isso inclusive precisa ter uma espécie de repactuação aí sim nós concordamos não é e aí talvez a auditoria cumpriria um papel fundamental qual é a repactuação precisa sentar todo mundo e readequar o plano de trabalho isso é muito importante porque trouxe prejuízos essa paralisação essa paralisação não acaba no ponto vamos dizer 60 e vai dar continuidade a partir do 60 tem que então repactuar tem que sentar tem que organizar e discutir como o Frank falou tecnicamente essa questão é plenamente importante fazer isso nesse momento e ter a retomada então do projeto e o quinto requerimento dessa parte aqui porque os três eram pedidos de informação é importante porque o projeto ele vence dia 8 de março de 2022 nesse cronograma apresentado se retomasse hoje mal a pena vai dar para fazer usina instalar usina e isso não é possível então vai ter que ter uma adequação e uma solicitação da SEMIGA a própria ANEL de dilação de prazo para prever isso no tempo adequado da pesquisa tem vários elementos técnicos que não vai ter como ter a base de resultado anterior a esse prazo então é um prejuízo muito sério que precisa ser reorganizado então essa dilação de prazos para garantir a vigência e de fato que o projeto seja desenvolvido com a qualidade técnico como ele vinha sendo desenvolvido e para que ele cumpra os objetivos tão estratégicos para a SEMIG para o setor elétrico e para a população daquela região da bacia do Jequitinhão então o MAB se coloca a inteira disposição desde o início nós estamos como parceria estratégica articulando a base atingida para de fato alcançar os objetivos os maiores interessados que se alcance os objetivos propostos nesse projeto é o movimento de atingidos porque nós temos clareza da importância estratégica que tem a discussão da energia na sociedade o povo precisa se apropriar do que isso que foi construído no Brasil como se fosse uma coisa de fora uma coisa de técnico para poder enriquecer meia dúzia e nós pagar uma das contas mais caras do Brasil e do mundo é importantíssimo aqui o Frank foi testemunha na sua época como diretor de geração da CEMIG como o MAB inclusive interviu participamos da reunião no Supremo Tribunal Federal para tentar salvar as usinas hidrelétricas aqui de Minas Gerais que o governo golpista Temer entregou para as multinacionais privadas e hoje essas hidrelétricas estão sendo usadas inclusive para a especulação financeira e não para gerar desenvolvimento em Minas Gerais o preço da luz essa catástrofe que está hoje que é um absurdo ontem teve um protesto em frente a CEMIG inclusive contra o governo Bolsonaro que é incompetente intencionalmente no setor elétrico brasileiro está criando um dos maiores prejuízos ao setor elétrico correndo o risco de ter apagões no próximo período inclusive pela irresponsabilidade de esvaziar reservatórios sem controle soberano ou seja nós temos dados técnicos a ONS contabiliza toda a água que entra no reservatório toda a água que sai e qual a energia que é gerada passou nas hidrelétricas em nosso país num prévio levantamento que nós fizemos uma usina Belo Monte sem energia mais de 4 mil megawatts médios passou nas comportas das hidrelétricas sem gerar energia para criar um grande negócio das empresas termoelétricas em nosso país um grande negócio a taxação extra das tal das tarifas da taxa vermelha na tarifa etc para roubar o nosso povo brasileiro através da conta de luz então nós precisamos denunciar onde foi feito atos em todo o Brasil denunciando essa ingerência do governo Bolsonaro sobre o setor elétrico brasileiro e a ANEL é cúmplice não fazer nada no próximo período e nós não podemos admitir que isso aconteça em nosso país então esse projeto aqui visa justamente ao contrário o povo participar do tema da energia em nosso país o povo se apropriar e de fato construir o desenvolvimento que é a melhoria das condições de vida do nosso povo desenvolvimento que não trata disso é desenvolvimento para que e para quem e isso nós precisamos questionar então esperamos que de fato essa audiência sirva para alcançarmos os objetivos de retomar para botarmos a a a lupa sobre o governo Zema e qual sua intervenção na CEMIG de paralisar ou não esse projeto estratégico na nossa interpretação é isso que está acontecendo e retomarmos com força inclusive precisamos acompanhar a CPI dessa casa sobre a CEMIG e é preocupante o que tem aparecido por aí é preocupante é o novo é o novo método de corrupção em nosso país e que precisa ser combatido esse tipo de postura porque é uma empresa pública e é o povo brasileiro que pagou para construir essa empresa são os atingidos por barragem que perderam a sua cultura suas comunidades para ter o setor elétrico em Minas Gerais da forma que está hoje e nós não podemos deixar a peteca cair estamos juntos nessa luta parabenizamos mais uma vez Beatriz Serqueira por atuação na CPI e também por essa atuação firme na luta e a defesa do direito dos atingidos por barragens na semana que vem vai ter audiências estratégicas aqui também para discutir os crimes da mineradora Vale Minas Gerais da BHP na bacia do Rio Doce para que não aconteça o que aconteceu em Brumadinho um acordo para o Zema fazer campanha eleitoral ferindo o direito dos atingidos e atingidas do nosso Estado seguimos na luta Celi muito obrigada eu vou passar para o Franklin que pediu ainda para apresentar alguns esclarecimentos eu aproveito Franklin e já queria fazer uma proposta de encaminhamento a partir dessa audiência a partir de todos os estudos levantados da importância estratégica da retomada do projeto queria fazer um pedido que você pudesse encaminhar junto a CEMIG uma reunião com o movimento com todas as pessoas necessárias nos próximos 10 dias para ver esse cronograma de retomada e aí nos dá uma devolutiva aqui na comissão nós vamos eu vou fazer a leitura dos requerimentos como encaminhamento se nós estivéssemos numa assembleia chamaria de encaminhamento que após todas as discussões o que faremos então no caso de uma audiência pública do poder legislativo o nosso encaminhamento são os requerimentos que eu vou apresentá-los já todos devidamente protocolados e faremos a votação em próxima reunião da comissão que tenha quórum e votação que tenha tem um momento regimental para fazê-lo então queria acrescentar esse pedido se possível se você puder assumir esse compromisso uma retomada uma reunião mais técnica em que essas questões possam ser acertadas com o movimento com os envolvidos no projeto para que nós tenhamos a retomada desse importante projeto com você a palavra para trazer as considerações que você lugar necessárias ok deputada Beatriz Serqueira já tivemos no passado uma reunião inclusive do início da paralisação do projeto com a sua presença presença do deputado Rogério Correia do Celinho Citrocel do Vigílio Guimarães que foram demandados pela pela EDAS e pelas pessoas beneficiadas do projeto nós podemos fazer essa reunião vamos viabilizar o mais rápido possível e depois fazer uma reunião mais técnica porque a gente marca o compromisso com os parlamentares com vocês para poder explicar o conjunto mais geral e depois a gente nem precisa ter essa reunião mais política por mim eu acho que nós já poderíamos passar para essa fase mais técnica operacional e a fase política na minha leitura nós já cumprimos através dessa audiência dessa outra reunião que já aconteceu com a presença de vários parlamentares não posso falar por todos mas eu sei que todos desejam a retomada do projeto tanto é que todos demandaram então se puder ser a reunião técnica e com o resultado da reunião técnica talvez depois da reunião técnica da retomada do cronograma aí uma reunião com todos os mandatos que se mobilizam até para prestar contas da retomada do projeto minha sugestão tá ok vamos reportar para os demais que eles também têm mandado ofício cobrando para dizer que teve essa audiência e teve algumas iniciativas aqui que levaram agora para essa reunião mais técnica de gestão de ajuste fazer um novo cronograma já falando da parte do cronograma Jocely nós podemos fazer um aditivo ainda na ANEL sabe que dê conta de claro que o consultor ele vai fazer também um cronograma das entregas que precisam ser feitas mas temos um prazo ainda até mais adiante do que 2022 que a gente acha que consegue com dois dez meses desculpa colocar o projeto assim em fase de execução completa só algumas respostas aqui Jocely algumas dúvidas você levantou a CEMIG já validou as entregas da ANEL sim mas o problema é que a ANEL ela só reconhece os projetos que ela determina como projeto de P&D que interessa a ela os estratégicos sabe os outros que as empresas fazem só vai ter o reconhecimento ao final e no edital não estava amarrado que uma das condições para a execução do projeto seria o reconhecimento completo parte da ANEL entendeu porque isso acontecendo teria que ter um compartilhamento inclusive dos riscos com os executores do projeto caso não houvesse todo esse reconhecimento sabe então a gente achou melhor deixar mais solto para que não tenha esse comprometimento por parte das entidades executoras por isso que a gente está pedindo para poder dar uma assim refinar melhor as entregas sabe para que a gente tenha todo esse reconhecimento porque é assim que a lei procede sabe outra coisa essa questão da auditoria vamos ter muito cautela e aqui falando com toda sinceridade que vocês me conhecem sempre muito franco na minha vida os recursos eles foram em determinado momento desembolsados está certo o que nos preocupa é porque eles estão amarrados para outras atividades sabe e de repente um processo de auditagem pode nos criar uma certa dificuldade que nós já estamos tentando vencer sabe para dizer o senhor não mas espera aí isso aqui estava alocado para outra atividade porque não parou completamente e foi só para a gente pactuar aqui algumas coisas porque eu quero que a coisa dê certo sabe a gente quer que a coisa dê certo só para a gente não tropeçar nas nossas próprias pernas sabe e para terminar assim hoje as estatais chinesas estão muito presentes aqui no setor elétrico ganhou a maior usina nossa 1680 megawatts de potência que é a usina de São Simão ganhou as empresas da da SESP um potencial grande tem ganhado várias linhas e aqui eu chamo atenção aproveitando a oportunidade porque você levantou a bola para que a gente tenha muita passimônia com esse processo para a gente não jogar as nossas estatais que já passam por tanta dificuldade tantas restrições você acompanhou vários processos de luta para que tivesse financiamento do BNDES hoje o BNDES tem a taxa de juros mais baixa e financia a empresa privada mas não financia estatal para renovar as concessões das usinas que vão vencer ela obriga que tenha um parceiro privado certo nós estamos tentando trabalhar na legislação agora que está reformulando o setor para ver se a SEMIC pode ficar com 100% para a gente não perder mais mas a diferença é que as estatais chinesas elas operam dentro de uma regra de mercado porque é o estado de coisa que nós vivemos são as regras do jogo esse é o modelo da sociedade a gente precisa tomar cuidado para a gente não jogar a criança com o balde fora entendeu só isso então assim deputada Beatriz está aqui na CPI eu sei do compromisso dela com a SEMIC a gente tem exemplos do que aconteceu com a Petrobras recentemente a BR foi vendida por valor muito baixo no momento onde tinha uma fase de denunciso muito forte então só a gente tem muita passimônia muita temperança muito obrigado deputado para finalizar vou passar para as considerações do Jocely e depois os encaminhamentos muito bem a gente agradece a todo o debate que teve e dizer que sem dúvida nenhuma o MAB é um dos defensores da SEMIG pública estatal e para isso nós precisamos reformar o modelo do setor elétrico brasileiro porque ele é o modelo que privilegia de fato isso que o Frank falou as empresas privadas em nosso país independente se é chinês se é europeia se é americana o modelo que está aí é um modelo que busca a privatização das empresas estatais e a SEMIG é uma empresa construída pelo suor e o sangue do povo mineiro precisa ser valorizada e nós precisamos retomar a SEMIG na lógica estratégica do desenvolvimento em Minas Gerais então toda a crítica que a gente faz é no sentido da proteção da empresa pública nós somos os primeiros a proteger a empresa pública e não deixá-la sob interesse da ganância da especulação dos lucros dos seus acionistas inclusive que sugam através da SEMIG o sangue através da tarifa de energia da população mineira então estamos juntos nessa briga e esperamos que esse projeto de fato consiga ser implementado que de fato se alcance esse objetivo da retomada e que Minas Gerais possa ser assim como o Dênio falou é conhecido a nível internacional por ter sido ousado em fazer um projeto um projeto inédito um projeto extremamente bonito ao povo brasileiro que vai contribuir muito com o desenvolvimento em nosso país bem, muito obrigada eu consulto o deputado Zé Reis que esteve conosco durante toda a audiência de forma remota parte presencial e parte remota agora está conosco remotamente gostaria de fazer alguma consideração não nós vamos então aos encaminhamentos eu acho que o primeiro encaminhamento seria exatamente esse compromisso uma reunião para o calendário de retomada nos próximos dez dias de modo que a gente que a audiência tenha contribuído para toda essa discussão e os requerimentos que já foram protocolados conforme as solicitações apresentadas aqui ao longo da audiência requerimento para que seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG pedido de informações sobre quantos e quais projetos de P&D da CEMIG estão voltados estão voltados para a população de baixa renda e para a região do Vale do Jequitinhonha seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG pedido de informações sobre qual o valor qual o total dos valores previstos no exercício de 2022 para a execução de projetos P&D pela CEMIG pedido ou que seja encaminhado ao presidente da CEMIG pedido de providências para que seja retomada e dada a continuidade de execução do caráter do caráter do projeto P&D B0632 veredas solulares exatamente que nós debatemos aqui hoje diante do seu viés inovador e da importância de seus propósitos e objetivos para a pesquisa no âmbito do setor de geração de energia fotovoltaica e dos seus benefícios para a região e população atingidas do semiárido mineiro requerimento para que seja encaminhado ao presidente a CEMIG pedido de providências para que seja efetivada a liberação dos recursos financeiros previstos e devidos do cronograma do desembolso do projeto P&D veredas solulares antes da comunicação da suspensão dos repasses pedido que seja encaminhado a CEMIG pedido de providências para que seja efetivada a conclusão da análise e celebração de instrumento jurídico visando a acessão de área não onerosa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social a EDAS necessária para a implantação da usina fotovoltaica prevista no projeto P&D veredas sol e lares que seja encaminhado a CEMIG pedido de providências para que seja feita a convocação imediata das entidades executoras do projeto P&D e dos representantes do público beneficiário organizado para estabelecimento de um cronograma visando tratativas e avaliação das necessidades existentes para a repactuação do plano de trabalho e retomada das atividades do projeto P&D veredas sol e lares que seja encaminhado a CEMIG pedido de providências para que adote as medidas necessárias junto a ANAEL para se necessário obter autorização de dilação de prazos de vigência de prazos de execução das etapas e dos montantes de recursos em condições suficientes para a consecução do objeto do plano de trabalho a ser repactuado tendo em vista que o prazo de vigência do projeto encerrará em 8 de março de 2022 os efeitos e desdobramentos da situação excepcional da pandemia da Covid-19 a decisão unilateral da suspensão de repasse dos recursos e o atraso na seção da área não onerosa para a implantação da usina solicitada à CEMIG seja encaminhada ao diretor presidente da CEMIG pedir informações sobre quais os valores estão previstos pela CEMIG para os projetos P&D e quais valores foram efetivamente utilizados neste fim para este fim nos últimos três anos esses são os encaminhamentos da audiência eu quero agradecer a todos que estiveram conosco ao Franklin que está aqui presente conosco representando as relações institucionais da CEMIG presente presencialmente durante toda a audiência ao Dênio Alves pesquisador do projeto P&D ao Antônio Antônia Sônia pesquisador do projeto pela PUC Minas Eliene Macedo de Araújo mestre coordenadora do projeto P&D Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social a nossa AEDAS Elisiene de Fátima doutora e pesquisadora pela AEDAS Luiz Henrique auxiliar técnico do projeto pela AEDAS Aline Weber docente coordenadora do Observatório dos Vales e Seminário do Mineiro da Universidade Federal dos Vales do Jequitião em Mucuri Sueli do Carmo colaboradora do projeto pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Araçuaê Efendi Emiliano Maldonado pesquisador e advogado Leonardo Pereira Cassol gerente de geração da Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Aline Aparecida Rua Santos da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens Alaide de Almeida atingida do município de Gromogol Andréia Sandra atingida do município de Indaiabira e ao Jocely Andrioli da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens presente conosco aqui presencialmente na Assembleia Legislativa a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que têm ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e horário da reunião muito obrigada a todas e todos que possibilitaram que nós tivéssemos um importante e estratégico debate na comissão de administração pública cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e convidadas determina a lavratura da ata deseja boa noite e encerra os trabalhos e aí a